Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais essa Tech Tuesday, o S.P.E. Brasil Tech Tuesday, hoje com o tema da Geomecânica no Ciclo de EP, com o Eric Liss. Teremos, na verdade, quatro grandes férias essa noite, com o Eric fazendo a apresentação e, como moderadores, o Francisco Henrique, o Clemente e a Flávia Villarroel, três grandes ícones dessa área para nos auxiliar. Como sempre, vou fazer alguns avisos. Primeiro, lembrando, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que isso é importante para a Sessão Brasil. Pode passar, como sempre. Eu sempre dou uma passadinha nas próximas Tech Tuesday que a gente vai ter. Então, na próxima terça-feira, nós teremos uma apresentação, na verdade, será em português, mas o título está aí, é Total Well Delivery, Digital Platform Branding Orchestration, com o Rafael Guedes, da Shunberg. Depois, no começo de agosto, 3 de agosto, Hugo Santos, falando da Nélida, roubou pela intervenção sem sono em linhas sensíveis. Vinícius Poleto, falando da simulação hidrodinâmica, da formação de incrustações. Alessandra Souza, falando da modelagem, da segmentação de fluidos de perfuração em anulares. Guilherme Quadros, falando do estado da tecnologia de LWB. São Tiago Drexler, falando do workflow de petrofísica para a otimização de rochas digitais, da análise de rochas digitais. Sandra Buzini e Carlos Henrique de Sá, falando do uso da inteligência artificial na aprendição da perda de circulação. Como a gente pode ver, sempre temas extremamente profundos e de grande importância para a indústria, como é a nossa apresentação de hoje, a importância da geomecânica na IP. Esse quadro aqui eu não pretendo que vocês leiam, mas é somente para mostrar, então, que nós estamos já com a agenda totalmente pronta até 14 de dezembro. Esses jornalhos aí são chegados de setembro, outubro e novembro. Então, estamos com a agenda completamente pronta. O esforço do nosso diretor de eventos, Fernando Machado, que já está com todos os palestrantes e moderadores até o final do ano e já estamos começando a coletar possíveis apresentações e apresentadores para o ano que vem, para 2022. Então, se você tem um tema que acha interessante, sua empresa tem um tema que acha interessante, que seja de importância técnica para a indústria de aligás, uma apresentação não comercial que você deseja compartilhar conosco, por favor, nos procure, a mim, ao Fernando Machado ou a qualquer um da diretoria para a gente encaminhar, então, o agendamento das apresentações que deve começar em março do ano que vem. Pode passar? Alguns eventos que nós teremos aqui. Eu estou promovendo alguns eventos dos nossos parceiros. Na quinta-feira, dia 22, às 18 horas, nós teremos uma iniciativa do capítulo estudantil da SP, da Unicamp, do Ambassador Lecture Program, com a Melissa de Souza falando de refino e aplicações de produtos químicos. Pode passar? Também, na quinta-feira, eu estarei batendo um papo com o pessoal da AAPG, então, um bate-papo com jovens graduandos, também uma parceria que nós estamos... Nós somos velhos parceiros da Associação Americana de Jogos de Petróleo, aqui no Brasil, e eu vou estar representando a SPR, a Sessão Brasil, conversando com os estudantes, com os graduandos. Pode passar? Estamos já recebendo abstrates para o Paper Contest de 2021, ele será virtualmente de 18 a 22 de outubro, e o deadline para os abstrates é em 20 de agosto. Então, se você está graduando, mestrando ou doutorando, ou seja, tem que ser um estudante, nós teremos premiação para essas três categorias, e estamos recebendo, então, abstrates até dia 20 de agosto. É uma excelente oportunidade de você publicar um paper. Pode passar? Também no dia 18 a 22 de outubro, nós teremos o primeiro seminário de descarbonização no EP, o Comitê de Sustentabilidade e Transição Energética, que está trabalhando muito forte nesse seminário. Então, guardem essa data, reservem, que será o primeiro evento dessa diretoria e desse comitê. portanto, tem tudo para ser uma estreia de grande sucesso. Pode passar? Mais um parceiro nosso, a Abrisco, ela estará fazendo o seu congresso anual de 22 a 24 de novembro. Está recebendo sinopses para apresentação até o dia 30, agora, de julho. Então, se você tem um paper falando de análise de risco ou segurança de processo, pense em participar desse evento, que é promovido pela Abrisco, 22 a 24, e com o deadline para as sinopses até 30 de julho. Pode passar? Mais uma vez, eu vou relembrar, aqui nós temos uma parceria com a TN Petróleo, a primeira revista a divulgar artigos técnicos. Se você tem um artigo técnico que seja interessante, submeta a SPE, a SPE vai fazer uma revisão, então, será um paper peer review com o selo da SPE Brasil. Nós convidamos todos os associados, é necessário ser associado para publicar, então, nós convidamos todos os associados que queiram, é uma boa oportunidade de você ter um paper seu publicado, aumentar a visibilidade dessa publicação. Então, publica, será peer review e receberá o selo de peer review pela SPE, pela SPE Sessão Brasil, e será publicado na TN Petróleo. Pode passar? Bom, lembrando, a SPE é a maior associação de engenheiros de óleo e gás do planeta, estamos presentes em mais de 170 países, e os recursos que são disponibilizados para o associado são muitos, como a revista digital, a JPT, pelo menos mais uma revista, que pode ser a Production Operation, ou Dream and Completion, Reserve of Iron Dynamics. Temos as atividades para os estudantes e young professionals, o SPE Connect, é uma forma muito interessante de você participar da comunidade. Temos os comitês técnicos, as sessões técnicas, o maior banco de dados de papers da área, que é o Ampeto. Então, são vários os benefícios de se associar. Então, se você ainda não é associado, pense em se associar à anuidade. Está praticamente simbólica, 25 dólares por ano. Então, esse daí realmente é aquela brincadeira, é uma pizza por ano. Então, uma pizza grande. mas vale muito a pena. Então, se você não é associado, pode visitar, pode passar, pode visitar a nossa página da seção Brasil, pode passar, que é www.spabrasil.org. Lá você será direcionado, se quiser se associar, será direcionado para a página da SPE. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de comunicar tanto aos nossos membros como às pessoas que acompanham o nosso trabalho, que a Sessão Brasil, recebi essa notícia hoje, foi agraciada pela SP Internacional com o Sexton Excellence Awards. Na verdade, ele é o segundo maior prêmio para as sessões, mas, como a Sessão Brasil tem uma categoria chamada de Mega Sessão, nós concorremos somente com as grandes sessões do mundo. Então, esse prêmio de Sexton Excellence é muito importante, é uma grande conquista. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram um pouquinho para que nós tivéssemos, alcançássemos essa premiação que realmente vai ficar na história o segundo ano consecutivo e, ano que vem, a gente vai tentar o Presidential Award com o esforço e a dedicação dessa maravilhosa diretoria que temos acompanhado e todos os colaboradores que nós estamos trabalhando, um grupo muito grande dos comitês técnicos que também estão sendo fantásticos, estão fazendo um trabalho excelente. Tenho certeza que, no ano que vem, a gente vai dar um passinho a mais. Esse ano já foi muito importante, considerando todas as dificuldades. No ano que vem, eu acho que a gente vai dar um passinho a mais. Então, gostaria de agradecer a todos que tiveram qualquer participação nesse grande feito. Obrigado. Então, sem mais, vamos passar para o nosso evento de hoje, o nosso webinar, falando, então, da geomecânica no ciclo de EP. O nosso apresentador é o Ed Liss. Daqui a pouquinho ele será apresentado pelos moderadores. Gostaria de passar para vocês os moderadores, começando pela Flávia Villarroel. Flávia Villarroel é uma presença internacional, ela está, nesse momento, em Londres, mas trabalhou bastante aqui no Brasil e, além desse currículo resumido, eu lembro muito que ela foi capa da The Way Ahead, que era a nova face da SPE, ou seja, uma jovem com futuro brilhante, isso tem algum tempo e realmente parece que se concretizou. A Flávia trabalhou por 12 anos desenvolvendo projetos ligados à geomecânica aplicada em estabilidade de pós-produção de areia e fráquia, reenjeção de cascalho e reativação de falhas na América do Sul, América do Norte e África. Há cinco anos está radicada na Inglaterra, está morando em Londres, lá agora. Hoje bateu uma temperatura alta lá de 33 graus, absolutamente incomum para Londres, e ela atua como gerente de inovação e desenvolvimento de negócios na British Geological Survey. Obrigado pela presença, Flávia, seja bem-vinda. Também teremos... Pode passar? Também teremos o Francisco Henriques. Francisco Henriques é um dos ícones da geomecânica, ele é formado em engenharia civil pela UFRJ-1083, engenharia de petróleo pela Universidade Petrobras-1086, mestrado em geotecnica pela PUNC-96, doutorado em engenharia pela UFRJ-1083, e Universidade de Alberta, em 2014. Trabalhou no início da carreira na Bacia de Campos, como fiscal, mas logo depois foi para o SEMPES, onde tem estado lá pelos últimos um monte de anos, fazendo um excelente trabalho. Na Universidade Petrobras, ele teve uma grande carreira de docência, percursos de elasticidade básica, estabilidade de postos, determinação de propriedades mecânicas, estado de transição de cinto, produção de areia. E ele foi Distinct Electro em 2011, 2012, excelência da SP Brasil em 2017, e o Drilling de Minha Award em 2018. Eu tive o prazer de indicá-lo para essas três premiações, e é por isso que eu peguei uma caroninha ali, ele mandou uma foto da época de faculdade dele. Eu falei, pô, ninguém vai reconhecer. Então, eu falei, não, cara aí, porque eu tenho uma mais recente aqui, que é justamente ele sendo premiado, então eu pego uma carona nessa popularidade desse fantástico profissional que é o Francisco Henrique, e apareço junto ali. também teremos o Clemente Gonçalves, Clemente Gonçalves trabalhou até março de 2021, completando uma carreira de 38 anos na Petrobras, sendo 33 no centro de pesquisa, trabalhando na mesma sala do Francisco Henrique e do Paulo Dori. Era um trio perigosíssimo, você entrava na sala grande com medo, conduzindo projetos de pesquisa. Tanto é que, desculpe, gente, foi proposital, eu deixei o logo da Petrobras, apesar do Clemente estar aposentado já desde março, mas realmente toda a carreira, como eu falei, eles foram 38 anos de dedicação à Petrobras, excelente dedicação, então eu deixei o logo ali, porque eu sei que ele não estava trabalhando em outra empresa. Ele foi consultor master, ou seja, o maior grau de consultoria dentro da Petrobras na disciplina de geomecânica e foi responsável pela equipe executora de projetos de estabilidade de todos os postos da companhia. Em 2012, ele foi o SPR Regional Award em Dream Engineering também. Então, gostaria de chamar os moderadores então. Ah, sim, bom evento a todos, uma boa noite, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e deixa eu chamar então os moderadores daqui para frente o microfone de vocês. Bom evento. Boa noite, todo mundo, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite a todos, eu desejo uma boa palestra a todos, eu vou falar rapidamente aqui o currículo do Eric, já conheço o Eric há 16 anos, na verdade eu participei da escolha dele no curso de formação da Petrobras para entrar para ir para trabalhar no SEMPS no Laboratório de Mecânica de Rochas, e o Eric Slees ele é um genuíno filho da Unicamp ele obteve a graduação em Engenharia Civil nesta universidade posteriormente ele obteve o título de mestre dedicando-se a um trabalho numérico onde se sobressaiu pelo desenvolvimento de rotinas de elementos finitos para um simulado para um código de fonte aberta da Unicamp chamado PZ ele contribuiu bastante com esse código posteriormente posteriormente ele usou na própria Petrobras em algumas atividades e o seu doutorado também foi obtido da Unicamp já trabalhando na Petrobras o mestrado ainda estava fora da Petrobras ainda na tese de doutorado ele já explorou os aspectos experimentais e numéricos ele desenvolveu rotinas para ajustar modelos elastoplásticos em dados experimentais considerando o CAP que é uma fronteira bastante importante para os modelos constitutivos principalmente quando está se tratando de produção de óleo ou gás de um reservatório essa fronteira é muito importante e o pós ele fez o pós-doutorado um pouco durante a pandemia um pouquinho antes da pandemia ele fez o pós-doutorado na Universidade de Swansea onde ele se dedicou ao ajuste de modelos constitutivos complexos principalmente viscoplásticos e viscoelásticos a dados experimentais como eu disse a experiência profissional dele começa na Petrobras do que nós chamamos de CEP CEP 2004 logo já tem 16 anos de companhia de 2005 a 2013 nós trabalhamos juntos dando suporte na atividade de geomecânica de poço tanto do ponto de vista laboratorial quanto do ponto de vista numérico e de consultoria destacando a determinação de projetos determinação de tensões em sítulos propriedade mecânica de rochas análise de ativação de falha estabilidade de poço produção de areia e outros assuntos em 2013 em função de restiturações no centro de pesquisa o nosso laboratório e toda a equipe foi migrada para um grupo de reservatórios e nós passamos a atuar mais fortemente toda a equipe inclusive o Eric na geomecânica de reservatórios nesta fase ele desenvolveu inúmeros trabalhos relacionados à determinação da variação da permeabilidade como função da depressão de reservatórios da ação de fluidos reativos sobre a resistência de rochas da interface poço-reservatório e na caracterização mecânica dessas rochas maiormente do pré-sal ele foi um dos primeiros trabalhos de caracterização mecânica de rochas do pré-sal nos idos de 2010 a 2012 né então é isso ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento teórico e experimental né e dando continuidade ao seu trabalho de pós-doutoramento ele está trabalhando na incorporação de modelos constitutivos bastante complexos viscoclásticos né para sim simuladores numéricos em princípio em geral né mas com ênfase em rotinas para o código numérico desenvolvido em house que nós chamamos de geomec br que nos permite fazer análise geomecânica 3d em domínios muito grandes né eu acredito que o trabalho dele vai ser mais uma vez brilhante nesta atividade né incrementando bastante os modelos constitutivos deste simulador né então é que a palavra é sua agora boa sorte eu tenho certeza que sua palestra era excelente obrigado Francisco é para começar eu queria agradecer a presença é um privilégio estar com vocês aqui ser convidado lembrar que dessa banca não é banca não é dessa mesa redonda conheço vocês todos em particular três de vocês o Pedroso o Francisco e o Clemente foram meus professores eu tenho uma responsabilidade grande aqui para representar o que eles me passaram geomecânica acho que é um termo que todo mundo já ouviu falar aí na indústria do petróleo né eu imagino que nessa live aqui vai ter gente da indústria que quer dar uma nivelada de conceitos e tal uma aprofundada e imagino também que tenha muito universitário que está procurando uma área pela qual possa se interessar né e a geomecânica tem sido bastante falada nas últimas duas décadas né eu acredito que ela pega alguma importância relativamente alta talvez mais alta do que deveria porque ela representa três áreas principais tá aí no slide geofísica geologia estrutural engenharia e na verdade a transdisciplinaridade entre essas três eu digo trans e não interdisciplinaridade porque inter significa que a gente fica restrito a um nicho a um a um infelizmente ela foi usada né ela foi ela que explicou uma função de problemas operacionais que levaram a redução de produção final alguns aspectos de perda de tempo né na perfuração então infelizmente essas interfaces né a gente tem muitos profissionais em várias em cada uma dessas ciências puras aí né unicamente mas esses problemas das interfaces se não forem tratados eles vão surgir isso não é uma decisão nossa né e se eles surgirem numa posição mais tardia né depois que a malha de drenagem já foi definida os poços foram perfurados o sistema de completação e os fluidos a serem injetados já foram todos decididos né depois que isso foi feito você tiver um incidente um problema uma não uma anormalidade em relação ao que se esperava isso tem uma frustração de produção provavelmente frustração de prazo então esse é o motivo da geomecânica ter galgado essa importância eu acredito que dentro em breve geomecânica no nosso caso na nossa empresa a gente está tentando fazer o mais antecipadamente possível para que todos os projetos de produção consigam ser sabatinados contra todos esses eventos essas questões que a gente vai conversar na apresentação de tal maneira que a gente na carteira de opções de projetos que são ofertados para os gestores de IP que eles consigam ter o discernimento de escolher aqueles que realmente vão ser mais assertivos que esses problemas não aconteçam dessas três áreas eu vou falar bem brevemente eu sou engenheiro trabalhei na engenharia de poço depois fui para a engenharia de reservatório na verdade geomecânica eu arriscaria dizer que começou na engenharia de poço poço é a primeira intervenção na formação e depois com o tempo a gente percebe que isso também tem implicações para reservatório em reservatório essas implicações tem um valor financeiro mais alto então a maturidade de geomecânica indo para reservatório significa uma antecipação o poço já é uma obra de um plano de drenagem já definido a geofísica que é a primeira item que está no slide de vocês eu vou mostrar aqui com o mouse a gente vai ter aqui alguns slides eu coloquei algumas imagens a primeira aqui que é uma imagem de uma císmica uma císmica bem rudimentar aqui lá no centro então tem uma císmica um pouco melhor mais fácil de interpretar e no lado direito a císmica aqui o perfil de imagem de poço e embaixo perfilagem de poço então a geofísica vão ser nossos olhos na formação ela vai dizer uma informação muito importante que é a topologia de subsuperfície ela vai dar uma ideia de como é que a terra é se a terra fosse transparente na geomecânica a gente tem uma questão complexa que em engenharia a gente gosta de lidar bem com a geometria que a gente trabalha quem vai fabricar um automóvel quem vai projetar uma ponte sabe porque ele define a geometria que aquela obra vai ter no nosso caso a obra já é dada a obra já está em subsuperfície e cabe a nós delinear o que tem ali embaixo fazer o as-built da vida real então a geofísica vai trazer não só informações de topologia como informações de física de rocha densidade porosidade leitura simples de radioatividade que a gente usa para fazer correlações e tentar estipular propriedades para esse meio a geologia estrutural é uma ciência que a gente tem pouco contato com ela a parte estrutural em particular na engenharia mas na verdade é de alta importância para a gente esse primeiro slide aqui vocês estão vendo um acabamento cruzado tem aqui não sei se vocês veem que tem uma laminação em certa direção aqui uma outra aqui a moeda indica a ordem de escala que a gente está trabalhando na segunda imagem um display aqui de areia de um turbidito e aqui mais para a direita um modelo geológico mostrando como é que essas feições são dados dados geofísicos que a gente tem então a geologia é uma ciência complexa é uma arte eu diria até eles têm a capacidade de identificar naquilo que nós engenheiros achamos que é o perfeito caos essa imagem do meio é o perfeito caos para a gente eles conseguem observar nuances de ordem e por essas nuances de ordem relacionar eventos que eles veem em superfície eventos de afloramento de faces expostas de rocha e aí prever olha quando isso acontece isso está relacionado a outros ambientes outros efeitos e tal isso dá uma liga dá uma contextualização e essa contextualização é importante para a gente poder fazer as nossas interpolações as nossas interpolações nesse ambiente e por último engenharia que é um pouco mais confortável para quem é engenheiro então tem aqui um modelo de fluxo de simulação a parte de perfuração de poços é a nossa intervenção com o ambiente como eu falei eu sou engenheiro eu vou tentar fazer uma palestra sobre geomecânica obviamente geofísicos e geólogos estruturais vão dar uma outra visão para vocês eu vou tentar ser justo e não puxar para o lado da engenharia mas é uma ciência que por ser transdisciplinar pertence a todas essas outras três eu vou falar e se eu deixar alguma área de lado peço desculpa para os colegas que trabalham nessas áreas na direita aqui eu botei aqui os fatores de escala a gente vê escalas que vão variar desde a geologia placas tectônicas que dá ordem de milhares dezenas de milhares de quilômetros de extensão bacia bacias sedimentares de centenas de quilômetros o campo dá ordem de dezenas de quilômetros o poço que dá ordem de quilômetros dois, três, quatro cinco quilômetros de extensão um poço eu coloquei em azul campo e poço que é o que nos interessa mas todo o resto aí nos afeta e aí abaixo da escala do poço a gente tem a perfilagem que são centenas de metros perfilados não é o poço completo o testemunho que é uma parte de dezenas de metros tem escala métrica e abaixo dela vem então os roll cores pedaços inteiros de testemunho pedaços preservados inteiros de testemunho além de um metro 30 centímetros plugues que são na ordem de 8, 10 centímetros de comprimento a tomografia que consegue ferir a escala milimétrica com bastante resolução a lâmina que é a análise em lupa do geólogo na ordem de 0,1 milímetro para baixo e aí em escala menores ainda tem a micro microscopia eletrônica microtomografia e tal então vocês veem que só nessa figura aqui de 10 ao cubo para 10 a menos 5 são 8 ordens de grandeza de escala então a gente vai ter que fazer com que todas essas escalas sejam preservadas as informações que a gente consegue em cada uma dessas fases consigam contribuir para a nossa obra que é produzir melhor o campo que é perfurar melhor um poço completar melhor um poço esse é um diagrama aqui no tempo a parte de geomecânicos não é uma apresentação que eu fiz isso aqui eu peguei na internet e mostra como é que a geomecânica se desenvolve então no começo a produção é baixa no começo aqui a produção é zero na verdade a gente passa por uma fase de exploração verificação se aqui não é uma gésida ou não então a gente começa a perfurar poços em algum momento a gente vai ter que prever pressão de poros porque quando entra nesses ambientes você não quer ter um incidente um acidente um quique uma injeção de água que seja depois disso a gente passa a perfurar poços com uma maior densidade e aí vai ter problemas de estabilidade de poços a gente vai ter que perfurar melhor os poços com menos fase vai ter que arriscar um pouco mais dado que o ambiente é um pouco mais conhecido essa é a fase de avaliação do reservatório depois na fase de desenvolvimento em diante a gente vai ter problemas eventualmente de falhas de selos de permeabilidade que são reduzidas de acordo com a depressão tradição de produção de areia que a gente tem que fazer uma obra a gente tem que projetar a computação dos poços e eventualmente a gente vai ter que projetar eles de acordo para evitar que isso aconteça problemas de compactação isso vai acontecer um pouco mais à frente aqui na fase já de colheita ele colocou como colheita mas é a produção integridade de revestimento estimulação por fraturamento um pouco antes em alguns campos o poço perfurado por esse sono não consegue produzir fluido suficiente para justificar seu custo econômico então você tem que estimular e aumentar o uso de fluidos para ele a estimulação é uma dessas e no final da vida próximo do abandono aí vem efeitos de perda de circulação de depressão severa são problemas de um campo mais maduro então a geomecânica também tem essa evolução no tempo esse diagrama aqui é um diagrama que foi feito pelo francisco imagino que tenha sido feito há uns 10 anos atrás e ele tem um poder de síntese muito bom eu gostaria de ter feito esse diagrama mas eu fico feliz que ele tenha feito aqui no centro do diagrama é a tríade de qualquer análise de engenharia qualquer análise que a gente for fazer de engenharia em engenharia eu entendo-se simulação eu digo engenharia simulação porque se não for fazer por simulação tentativa e erro é uma estratégia pouco científica então a engenharia vem com capacidade de simulação para a gente poder fazer essa tentativa em erro num ambiente muito mais controlado que não tem consequências nenhuma obviamente é uma modelagem simplificada da realidade mas essa tríade vai precisar então de três elementos um é a geometria do problema qualquer problema a gente vai precisar disso se for um problema de aerodinâmica a gente vai precisar de aeronauta a gente vai precisar da geometria da fuselagem por exemplo o problema de propriedades do material do alumínio no nosso caso da rocha e a tensão em situ como é que esse material se encontra hoje então geometria propriedades e estado inicial da geometria a gente vai ter condições de contorno então o problema de condição de contorno que ele vai estar limitado lateralmente até onde a gente consegue fazer a modelagem da geometria e pelas condições aqui de tensão em situ e estado a gente vai ter condições iniciais então o problema de valor de contorno é o problema inicial esse é o problema mais complexo na engenharia é o problema que a gente vai ter que fazer uma simulação areal espacial e a gente vai ter que também fazer uma marcha no tempo para ver como é que ele evolui cada um desses elementos aqui recebe a contribuição de todas essas informações para ser construído tensões por exemplo a gente por testes de pressão a gente tira a pressão de poro ou com correlações de sísmica e perfilagem a gente vai tirar então a pressão de poros que é uma das informações de tensão depois a magnitude de tensões que a gente tem dificuldade de medir o tensor de tensão completa a gente vai dividir isso em magnitude a gente vai dividir em tensão vertical horizontal mínimo e máxima e aí operações de fraturamento hidráulico step rate test link of test fit que é um link of test limitado link of test estendido e também por correlações com dados de ultrassônicos densidade porosidade outros perfis composicionais retronálise de breakout ensaios aqui de ASR unelastic strain recovery test que é um teste muito específico e a gente vai tirar magnitude para completar a tensão então a gente vai saber a direção dado que a gente considera a tensão vertical como uma das principais e sendo vertical a gente cabe ao plano decidir qual que é a direção e a magnitude dessas duas ostensões horizontais então por VLAN análise de anisotropia de onda acústica ou SR ou testemunhar orientada pelo testemunho a gente tira uma informação que pode levar àquela conclusão ou então vai ser por perfilagem a perfilagem enriqueceu muito nos últimos anos vamos dizer a última década perfis de imagem perfis acústicos especiais de polo cruzado eles dão para a gente uma informação de direção de tensão muito boa e com isso a gente completa então o tensor de tensão a gente vai ter eventualmente na marcha do tempo não só a pressão que é medida mas a pressão que é extrapolada pelo simulador de reservatório que entram aqui as propriedades de rocha a gente vai poder obter propriedades por laboratório ensaios em testemunho lá em cima core side corner e a gente vai ter também por correlações com os mesmos superfícies que a gente estava conversando antes e os dados de geometria vem então a geometria da rocha em si vem pela sísmica mapas estruturais da geologia seções estruturais interpretação mitológica dos geólogos análise de cascados de cuttings que vieram da formação durante a perfuração e que vai dar para a gente um mapeamento geológico tem também a geometria da obra que a gente projeta que é o desenho do poço entram outras informações aqui que são mais complexas real time uma manovertente da geomecânica fazer essa avaliação tempo a tempo durante a perfuração você vai coletando informação verificando se o poço está estável e ao mesmo tempo refinando o teu modelo e a gente tem então isso como dados básicos o dataset e a gente vai tirar análises disso as análises podem ser análises de estabilidade de poço são bem típicas de geomecânica janela de estabilidade produção de areia produção de areia fechamento de poço quando tem informações que tem creep integridade de revestimento completação a poço aberto juntas multilaterais e outras análises que existam a gente vai ter também análises que não são só de poço ou que não são essas típicas de estabilidade de poço que é desempenho de broca reativação de falhas que é um risco a gente vai conversar sobre isso integridade da capeadura compactação e subsidência dano hidráulico quando você compacta o reservatório ele perde permeabilidade com isso você perde a capacidade do reservatório de abastecer o poço isso prejudica a produção e risco de acunhamento de testemunho durante uma testemunagem e tal existem algumas análises também que são mais simplificadas que elas só usam o estado de pressão de poros que é segurança de poço a gente não quer tomar um kick shallow hazard quando você vai perfurar num ambiente você não conhece as pressões também não quer tomar uma em fluxo direção otimizada de canhoneios poços horizontais com a direção perfurar em função das tensões e assim por diante eu vou comentar agora cada um desses três elementos aqui em detalhe que esses elementos eles são o coração da geomecânica o primeiro deles aqui tensão em cito as tensões no maciço elas tem origem de várias várias origens então a gente vai ter a parte gravitacional as camadas tem peso uma sobre a outra esse é o efeito principal tem o segundo efeito principal que é o tectônico eu vou explicar para frente o que isso significa tem questões residuais a rocha tem diagênese ela pode alterar minerais dentro dela trocar por dissolução ou por deposição algum mineral que vai ter um volume diferente isso você pode retesar ou então aliviar tensões na rocha metamorfose solidificação de magra e efeitos térmicos também a própria pressão de poros faz com que as tensões alterem heterogeneidade de minerais se você tiver minerais que são mais ou menos elásticos você vai sedimentando e vai compactando a elasticidade pode ser diferente a compactação isso pode ser diferente eles vão deixar rastros diferentes lateralmente nas tensões que eles exigem do meio e a textura do espaço poroso tem mais ou menos poros tem cavernas cálestes e tal questões terrestres campo gravitacional lunar isso aqui é muito útil para a geotecnia para nós como são muitos profundos os nossos campos acaba que tem pouco efeito a maré também a temperatura e a sazonalidade tem pouco efeito para a gente e esse é o terceiro efeito principal antropogênico que é aquele que a gente produz produção, injeção de fluidos cortes e aterros escavações superestruturas isso é uma coisa esquecida se você tem um campo que é relativamente raso pode tomar jaqueta uma plataforma de produção por cima aquilo está sobrecarregando o reservatório o último ponto é a pressão de poros tem efeitos também gravitacionais de hidrostática tectônica que quando essa camada sobe ela pode levar o fluido com a pressão que estava lá embaixo a gente vai ter aqui drenagem de agênese migração de fluidos compartimentação subcompactação como efeitos residuais flutuabilidade se tiver fluidos diferentes e efeitos também antropogênicos de produção e injeção esse é um mapa do World Stress Map se você for nesse site www.worldstressmap vocês vão ver lá uma tentativa dessa organização de ter um mapa mundial um tectograma que diga onde é que estão as tensões quais são as tensões na face da terra o que vocês estão vendo aqui é uma população muito adensada aqui nas fronteiras das placas tectônicas isso aqui foi uma descoberta as placas tectônicas uma modelagem da década de 60 1960 até então acreditava-se em outras teorias de encurtamento alongamento para poder explicar terremotos e vulcanismo mas chegou-se a essa conclusão de que a terra seria formada por vários gomos são sete ou oito principais e uma porção de outros de acomodação e esses gomos tem uma movimentação relativa entre um e outro aqui nas bordas de placa e aqui você tem vulcanismo tectonismo por terremotos e por esses grandes eventos você consegue ter inferências por mecanismos focais que é uma ferramenta da geologia estrutural e saber de onde veio o terremoto e qual que era a direção de tensão que estava atuando quando aquele terremoto foi produzido por isso que é muito denso a informação de tensão na borda das placas a informação no miolo das placas como aqui no nosso caso aqui das rochas expressal o Golfo do México ele é bem menos adensado porque essa informação já passa a ser uma informação proprietária não só das empresas hoje em dia a gente fala de consórcios de empresas as empresas têm que ter muito cuidado de divulgar essas informações como também das agências reguladoras no Brasil a ANP é uma agência muito forte ela é detentora de todas as informações que a gente escolhe e a gente não pode publicar essas informações sem a anuência dela porque uma das maneiras dela se monetizar é vender essas informações essas informações para empresas queiram explorar aqui eu tinha comentado sobre o tectonismo embora a gente trabalhe em uma terra a gente acredita que a terra seja alguma coisa muito sólida a gente tem que lembrar que na verdade o núcleo da terra o núcleo não é uma camada superficial aqui abaixo da litosfera a litosfera é uma camada aqui a crosta terrestre ela é uma rocha aqui embaixo fluida uma rocha que vai estar o magma o manto vai estar numa forma líquida e ela vai ter diferenças de densidades aqui porque são minerais diferentes eles estão em constante refusão e solidificação e existem correntes de magma que explica a questão das plaques tectônicas com chaleiras aqui com chaneiras e com afundamentos aqui isso causa um fenômeno de esteiras na crosta terrestre que a gente vai puxando a crosta aqui vocês estão vendo um afastamento aqui uma zona de abertura da crosta e na esquerda aqui na direita a zona de subdução onde você vai afundando o material em uma opção outra ele acaba se fundindo aqui nesse meio aqui seria basicamente a nossa costura mesoatlântica a gente vai ter a abertura do oceano atlântico separando a África da América do Sul e aqui você tem a formação de crosta por contato do manto da lava com a água do mar e tem uma solidificação muito rápida você tem uma espessura de poucos quilômetros aqui nessa região e vai se expressando para lá como você tem esse empurrão a gente tem tração nessa região aqui da crosta mas ao longo da crosta a gente vai ter um acúmulo de compressão e esse acúmulo de compressão é um dos pontos importantes de a gente tentar medir para poder estimar as tensões tectônicas o tectonismo atuante no nosso estado de tensão aqui na direita eu estou mostrando aqui uma fatia um pouco diferente só para mostrar um dos eventos um dos modelos da geologia que fala em isostasia na verdade é a flutuação o material sólido ele tem uma densidade menor do que o material líquido do mapa que a rocha fundida então a tendência de onde você tem uma elevação do terreno uma topografia mais alta a gente tem mais rocha para baixo é como se fosse um iceberg você tem mais para cima da água tem menos para baixo isso faz com que essa compressão aqui seja muito importante preponderante nas zonas de crosta oceânica onde a espessura é pequena e aqui ela fica mais abrandada então a gente vai ter também esse fenômeno trabalhando com tectonismo a modelagem da geomecânica então de tensão a gente vai obedecer um pressuposto muito simples a princípio de que a tensão vertical é uma das principais como as tensões principais são ortogonais entre si então acaba que todas as tensões são ortogonais e as tensões horizontais as definem um plano elas são horizontais também entre si no plano e nesse plano a gente define então magnitude de tensão horizontal máxima e mínima e um azimuth em relação ao norte e a magnitude da tensão vertical a tensão vertical então a progravitação é relativamente simples a gente integra o perfil de tensidade medido nos poços é uma estratégia bastante comum a medição da tensão horizontal mínima é possível por operações de fratura rocha a natureza é sábia se a gente botar pressão num poço ele vai abrir esse poço contra a direção de menor tensão o que vai causar menos esforço menos trabalho para ele então para o fraturamento hidráulico fraturamento minifra link-off-test e a CR eu comento depois para essas ferramentas a gente mede a magnitude da tensão horizontal mínima a tensão horizontal máxima a gente não tem ferramentas diretas para medir tem só esse AESR que está um pouco no desuso porque ele tem alguns preceitos de homogeneidade no material e profundidade que nos materiais profundos a gente não consegue honrar mas ele vai ser então a magnitude definida por retronagem de breakout são falhas de estabilidade de poço falhas de geometria de poço que a gente olha para aquilo lá aquilo que a gente era uma falha hoje é uma ferramenta de projeto de análise para definir qualquer magnitude dessa tensão horizontal máxima e a última informação que é o azimuth dessas tensões no horizontal que vai ser também por análise de breakout fratura induzida anistropia e AESR aqui então eu falei do breakout para posicionar para vocês o que é o breakout o ideal para a gente é que o poço seja o mais cilíndrico possível a gente perfura um poço e quer que ele mantenha essa geometria que é a geometria mais estável para a gente quando a gente perfura um poço ele está sujeito a um poço vertical por exemplo a tensão horizontal máxima e a mínima quando a gente perfura o poço e coloca a pressão de fluido dado pelo fluido de perfuração essa pressão aqui é hidrostática ao redor do poço ele não consegue honrar essa variação de tensão então a gente acaba forçando uma concentração de tensão nesse flanco aqui se esse material romper e cair dentro do poço for produzido for acumulado no fundo a gente faz o breakout que é esse alongamento do poço direcional ortogonal 180 graus uma feição da outra está aqui representada se a gente botar uma pressão muito alta ao contrário de uma pressão muito baixa a gente pode fraturar a formação e a gente faz então a fratura hidráulica no outro azimulti 90 graus daquilo essa imagem da esquerda é a imagem de um perfil de imagem imagina que aqui fosse o norte magnético da ferramenta então você pega essa imagem aqui dessa feição aqui e desenvolve ela ela fica desenvolvida na horizontal aqui então a gente consegue ver aqui a fratura está aqui essa feição da fratura o breakout ele fica com uma zona de maior profundidade no perfil acústico ele mede raio acústico a outra fratura e o outro breakout então a gente consegue medir essas feições por esses eventos de poço eu diria pra vocês que antigamente quanto melhor ficasse a perfuração menos eventos de mecânicos mais difícil era a nossa vida hoje em dia eu já digo diferente que os nossos ambientes estão tão desafiadores a gente está tendo que perfurar tão profundo e caçar reservas tão distantes da costa que esses eventos aqui são cada vez mais constantes a gente está aprendendo a lidar com eles perfurar coexistindo cooptando com esses tipos de eventos e a gente vai ter então cada vez mais informação de rocha para ser retronalizada e gerar dado o último ponto que é a pressão de poros a pressão de poros junto com a rocha ela ajuda a sustentar todas as informações que estão acima então se a gente tem aqui uma rocha sendo um pouco compactada camada por camada a gente vai colocando rocha e fluido imagino que a rocha está saturada de fluido em algum momento essa rocha vai se compactando vai tendo uma genesital vai tendo uma genesital que ela pode ficar impermeável então abaixo dela quando a gente compacta e adiciona mais camadas de rocha esse fluido não consegue mais sair ele vai ficando trapeado aqui dentro e vai gerando uma pressão que excede aqui o que a gente imaginaria de pressão hidrostática então a gente vai ter pressão mais elevada aqui existem outros fenômenos que podem gerar essa pressão elevada por exemplo estruturas padrões estruturais aqui a gente pode ter uma rocha porosa com um fluido que ele transmite pressão hidrostática aqui dentro e aqui no óleo ou gás de menor densidade essa pressão sobe com menos perda de gravitação a pressão aqui no alto fica muito superior à pressão hidrostática pode ter esse efeito aqui de falha algum efeito de falha de transbordo aqui com erosão onde você sedimenta rochas acima ou então diápros de sal aqui do homo salinos que estão em ascensão a gente sabe que essas rochas elas vão ter uma resposta de propagação de onda acústica que depende de como os grãos estão intertravados uns com os outros se a gente tiver uma compactação onde o fluido tem a pressão grande e a rocha não experimente toda a compactação esses grãos ficam mais afastados e cai a tendência natural da propagação de onda acústica que a gente imaginaria ter nesse meio então a gente pela síndrome consegue detectar que fugindo de um trend aqui de compactação desculpa normal a gente pode esperar uma zona de sobrepressurização são algumas maneiras de identificar isso o segundo ponto que é o ponto onde eu praticamente tenho trabalhado mais é a parte de propriedades de rocha a gente tem uma rocha que a gente pode planejar pode projetar aqui uma envoltória de resistência ou seja um limite de resistência para o material todas as rochas obedecem envoltórias similares a essa não exatamente iguais mas similares a gente vai ter então aqui nesse eixo vertical aqui uma expressão aqui de cisalhamento quanto a gente está cisalhando a rocha quanto a gente está mudando a rocha de forma e aqui na horizontal de tensão hidrostática a tensão hidrostática em rochas isotrópicas ela tende só a mudar o volume do material e a tensão de cisalhamento tende a mudar a forma do material então se a gente tiver aqui nossa tensão em cito e aumentar o cisalhamento a gente pode chegar num caso típico de estabilidade de pulso de breakout então essa trajetória de tensão é típica de perfuração se a gente reduzir essas tensões para a esquerda esse é o caso típico de fraturamento hidráulico o que vocês estão vendo aqui na esquerda é um experimento feito em bloco de gesso onde você tem um orifício no meio um poço com vários canhoneigos aqui e injeta um fluido com corante então se você vai injetando vai fraturando ele faz essa fratura que a gente chama do tipo pen shape é uma fratura do tipo moeda a geometria dela é bem circular e o que interessa muito para o reservatório é a depressão na depressão a gente aumenta as tensões todas da rocha porque ao remover fluidos da rocha e tirar a pressão do fluido a rocha sozinha fica responsável por mais tensão para suportar mais tensão dado que todas as camadas acima continuam pesando mesmo a gente não alivia a tensão a gente só alivia a contribuição que a pressão do poro estava dando ao suporte das camadas superiores o que vocês estão vendo aqui é uma imagem de lâmina de geologia essa análise aqui é anterior a uma compactação o que vocês estão vendo em azul é que você injeta um fluido aqui nesse meio poroso aqui para poder geralmente com epóxico com contraste azul para poder solidificar o material e fazer esse fatiamento micrométrico que adaptei essa imagem pelo microscópio e a luz atravessar essa lâmina geralmente a gente usa o contraste azul porque são raros os minerais de cor azul na natureza dá para ver que em uma composição antes de compactação os minerais aqui os grãos são bastante arredondados depois da compactação eles são mais poligonais eles estão mais achatados uns contra os outros ou seja tem uma eficiência de transmissão de carga muito melhor agora que a área está maior e o azul praticamente se foi então a gente tem um efeito positivo da compactação que é esquisar esse fluido para fora a gente ajuda como mecanismo de produção mas por outro lado ao não ter passagem a gente reduz aqui a gente teria uma permeabilidade de fluido através da rocha no caso inferior a gente já não tem então a gente também pode ter um dano hidráulico onde o fluido ele é até expulsado de algumas zonas mas ele não consegue chegar ao poço aquela mesma envoltória agora mostrando o que a gente consegue fazer no laboratório no laboratório a gente não fala mais em trajetórias de depressão de engenharia de poço ou de fratulamento hidráulico a gente vai falar agora em trajetórias típicas que são ensaios hidrostáticos a gente só aumenta a tensão hidrostática e a gente observa que o corpo de prova reduz de volume a gente faz a variação então de acordo com o aumento da tensão hidrostática com o tempo e a redução a gente verifica quanto o material encolheu e qual foi a recuperação dele aí dá pra gente ver aqui que tem um certo dano permanente acumulado aqui que a rocha ela se compactou de maneira permanente definitiva tem as trajetórias triaxiais que eu ouvi falar bastante em traxial que a gente confina o material que tem um certo confinamento e faz uma trajetória axial a gente bota uma tensão de confinamento depois só bota uma tensão axial a gente vai ter gráficos aqui como esse do centro o que está vendo em vermelho aqui é a deformação axial então em níveis crescentes de tensão axial a gente vai ter deformação axial aqui na horizontal compactante então ele está reduzindo aqui na vertical e esse daqui é a deformação lateral a gente compacta ele verticalmente e também cresce lateralmente tem um ensaio triaxial bem famoso que é o UCS que é esse que é feito sem confinamento nenhum é basta a carga vertical então ele vai ter essa forma de carregamento e os ensaios de tração que é o ensaio brasileiro a gente faz uma compressão vertical a gente gera uma fatura um ensaio de tração indireta na compressão e um ensaio de tração pura que é um ensaio difícil de realizar mas é um ensaio que é de tração pura vocês estão vendo também os modos de falha o modo de falha do UCS seria desse tipo taça cone tem cones aqui que ficam presos a placa da máquina por conta de atrito e a gente gera uma tração aqui induzida pela compressão tal qual o brasileiro que a amostra não explode ela cresce lateralmente se não tiver controle se você botar um pouco de confinamento ela não tem capacidade de se abrir aqui e a gente gera um plano de escorregamento eu vou botar aqui que é um plano rugoso ele vai obedecer a geometria dos minerais e para poder escorregar isso ele acaba tendo que ser permitido afastar lateralmente essas faces da placa para que o escorregamento aconteça se a gente aumentar mais o confinamento essa abertura eventual aqui para poder escorregar essa face não acontece e o material passa a ficar rolado aqui dentro dessa feição e esse material rolado retrabalhado gera o shear banding uma banda de cisamento e aumentando o confinamento esse shear banding ele é generalizado no copo de prova todo e no ensaio que eu mostrei odométrico que é um ensaio onde você aplica o confinamento lateral o suficiente para manter a amostra no prumo isso aqui é bem clássico de depressão de reservatório a gente acredita que uma amostra compactada não consegue crescer lateralmente porque na natureza ela está ao lado de uma amostra igual a ela que também quer fazer o mesmo então não empurra, empurra ninguém sai do prumo e você vai ter esse tipo de falha final aqui totalmente generalizado mas no prumo ainda esses são os ensaios que a gente trabalha para poder fazer a caracterização de amostras em laboratório vou avancer aqui um pouco mais nem tudo a gente consegue fazer a amostra em caracterização em laboratório porque nem todas as amostras são amostradas tem muita amostra no overburden acima do reservatório e do sideburden que a gente não tem acesso não tem amostra então a gente passa a trabalhar com os modelos que a gente acredita que funcionam que a gente ajusta inclusive na social reservatório a gente passa a usar eles para poder extrapolar propriedades de acordo com algumas correlações esse artigo aqui que também está na base do SPE a arma faz parte da base do Monopetro ele vai correlacionar então como é que a gente mede para um diagrama de malculum que é um dos modelos que a gente usa para rochas sem cap qual que seria então o coesão em ângulo de atrito e dentro da região que a gente diria elástica aqui dentro da envoltória qual seria o ângulo de atrito o modo de Ang e o coeficiente de Poisson de acordo com outras correlações então existem outras maneiras de a gente poder extrapolar essa informação dado que nem tudo a gente consegue amostrar e medir o último ponto que é o ponto da geometria que vem da sísmica do levantamento geofísico o que vocês estão vendo na figura desse que é do alto aqui é um barco de levantamento sísmico que ele está carregando uma rede de geofones e algumas cargas explosivas algumas cargas de ar comprimido ou explosivas o objetivo dele é propagar uma onda mecânica que ela vai navegar na água e ela pode refletir aqui e ser capturada por uma série de hidrofones que estão lá naquele array que ele está carregando aqui para trás ou geofones que são uma técnica nova quando eles estão instalados no fundo do mar que tem uma leitura ainda mais rica e o que ele faz ele bota essa onda acústica essa onda acústica toda onda acústica assim como a lei da disnel de refração e reflexão de imagem de raiz de luz toda onda acústica ela tem um potencial aqui de refletir e um de refratar de acordo com a transição com as propriedades de um meio e de outro e o contraste de propriedade ela pode refletir mais ou refratar mais então a gente consegue em uma das reflexões identificar o tempo de trânsito duplo aqui em cada um dos geofones ou dos hidrofones e saber qual que é a batimetria do fundo do mar qual que é o nível o leito do submarino qual que é a geometria dele das informações que mergulham aqui dentro e voltam obviamente é um pouco mais complexo que essa energia é bem mais baixa e tem o risco também de em alguma camada essas reflexões serem múltiplas até que uma reflexão saia na verdade reflexão sai de todos os processos e a gente tem que fazer um processo de deconvolução que é pegar todo o trem de onda que cada um desses hidrofones aqui recebeu e tentar identificar o que aquilo representou tirando todas as múltiplas todos os efeitos expuros que podem ter acontecido essa imagem do meio que não é o slide meu peguei de um colega da empresa mostra uma imagem aqui uma imagem nossa de uma moça e aqui você tentando idealizar o que seria o levantamento geofísico dela então onde tem a transição aqui de uma cor escura com uma cor clara fica então um pico de reflexão por exemplo aqui a gente pode ter também um pico de reflexão o que a gente veria pela sísmica seria uma coisa desse tipo obviamente é mais complexo porque aqui está homogenizado a gente sabe que se fosse um levantamento de cima para baixo a energia aqui embaixo estaria muito mais atenuada do que de cima então a gente chama isso de iluminação a gente consegue iluminar muito pouco as rochas daqui de baixo em relação às rochas de cima e a informação que a gente conseguiria recuperar por um trabalho de injeção sísmica seria isso isso aqui está também idealizado mas essa é uma área para quem gosta de ciência da computação uma área muito rica em qualquer momento no Brasil você pode pegar a lista dos cinco maiores computadores do Brasil e provavelmente três deles vão estar associados a estudos de inversão sísmo a Petrovaes comprou recentemente um que é o Dragão que é o maior em poder computacional é o maior computador da América Latina mas essa tecnologia avança muito rápido ao ponto de certamente em seis meses a gente já vai estar superado já vai ter uma frente mas para quem gosta de computação intensiva esse é um nicho muito bom tem muita área de trabalho aqui o que a gente tem na sísmo então é uma imagem seria como essa da esquerda aqui vocês veem que tem uns refletores aqui das camadas que trocam de propriedades essa aqui é bastante didática para engenheiro mas você também vê que existe uma certa descontinuidade aqui da esquerda para a direita tem os refletores que são bem marcantes esses três picos aqui eles mudam estão no shift a gente diz que aqui é uma falha houve um rejeito da formação depois que ela foi sedimentada um bloco caiu em relação ao outro e aí você consegue mapear as falhas pelos processos sísmicos tem falha aqui tem falhas para cá tem falhas que a gente não consegue mapear porque são subsísmicas estão abaixo da resolução sísmica e a geologia também nos dá mais informações se elas vão até o fundo do mar ou até a superfície terrestre significa que elas são falhas ativas são falhas recentes uma grande probabilidade de terem ativas se elas tivessem se interrompidas aqui no meio e não houvesse mais traços para cima significaria olha foi um processo que aconteceu há milhões de anos e agora parece que ele cessou dessas informações todas eles fazem os mapeamentos geológicos que depois que você faz essa identificação de picagem de ir lá e fazer a pontuação desses horizontes todos e fazer os horizontes a sísmica ainda ajuda a gente que a gente consegue nesses intervalos aqui tirar algumas propriedades que vão ajudar a dar a ideia de porosidade módulo de Ang coeficiente de Poisson propriedades elásticas e cubagem do reservatório no final o que a gente quer é esse modelo geológico bonito aqui que é para todo mundo poder compreender o que existe em subsuperfície e a geomecânica entra então capturando toda essa geometria aqui você vê que aqui é um corte horizontal fazer esse grande cubo de simulação aqui o reservatório está aqui no meio então o reservatório que seria mapeado aqui ele está ali no meio daquele bloco para fazer a simulação geomecânica aqui tipicamente nossos modelos vão ter 8 km de profundidade dada a profundidade dos nossos campos mas se for necessário mais a nossa crosta na parte oceânica ela deve ter em torno de 10 a 20 km de espessura varia um pouco a espessura porque varia um pouco a conceituação de onde ela se torna líquida de novo tem uma falha na disponibilidade de Mohorovic que diz onde existe a camada sólida da mitosfera e a parte de baixo já seria uma parte mais fundida mas existe essa 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 incerteza mas vocês veem que a gente está modelando uma coisa que é muito grande na verdade é da ordem de magnitude da própria crosta por isso que eu falei do tectonismo nem tudo por gravitação é explicado existem movimentos e incurtações que estão acontecendo aqui nessa crosta que vão ajudar a compreender esta direção eu colocando de novo aqueles três elementos botei como topologia e geometria tensões em situ e propriedades de rocha a gente tem dois tipos de modelagem principais em geomecânica tem as modelagens que geralmente são chamadas de well-centric são centradas no poço que são geralmente analíticas mas podem ser também numéricas elas vão ser 1D ou 2D 1D porque é analítico no 2D a gente empilha uma quantidade numérica delas grande e a gente já é um D numérico o 2D é quando é 2D numérico de fato essas modelagens analíticas elas só consideram equilíbrio de tensão elas não conseguem ver deformações a gente vai então modelar janela operacional estabilidade de poço predição de produção de areia isso na geomecânica de poço esqueci de comentar aqui e integridade de poço desculpa a integridade de poço vai vir no caso seguinte se a gente tiver então a modelagem numérica onde a gente consegue agora não só tensões mas deslocamentos e deformações também a gente consegue ver como é que a rocha funciona na depleção não só na injeção a gente vai ter todo o rol aqui integridade de poço integridade da capeadora reativação de falha para efeitos de depleção compactação e subsidência pelo menos de dano hidromecânico e uma série de outros problemas geomecânicos então pela modelos 1D a gente consegue esses tipos de fenômenos e pela 2D e 3D os outros essa modelagem aqui é bem complexa lembra que eu comentei que o reservatório estava dentro aqui modelado e ao redor a gente tinha toda essa malha para modelar o reservatório já é feito para os engenheiros de reservatório já é modelado considerando a capacidade computacional dos computadores para poder fazer esse fluxo aqui o que a gente tem que fazer é engrossar esses resultados nessa malha e levar para uma malha maior onde a gente reincorpora agora a geologia do que estava ao redor porque a depleção desse material dado a maneira como o todo entorno vai se comportar vai dar a resposta geomecânico e quem a gente espera então o nosso problema aqui a gente vai estar falando de simulações de elementos finitos na ordem de 100 milhões de elementos hoje em dia 100 milhões é o nosso alvo a gente consegue fazer dezenas de milhões de elementos mas 100 milhões de elementos por exemplo é uma quantidade de elementos que os softwares convencionais de elementos finitos não conseguem modelar por isso que a gente parte como o Francisco falou para modelagens próprias modelos proprietários como produtos então a janela de estabilidade para quem trabalha com geomecânica já deve ter visto uma carta dessa antes a gente tem aqui a pressão de poros em azul nesse track principal a pressão de colapso inferior que é de fazer breakout é essa verde e a gente perfura então o que foi perfurado aqui foi perfurado com essa linha marrom aqui um pouco tena essa foi a pressão utilizada na perfuração vocês veem que em alguns pontos a gente está com pressões aqui abaixo do que está previsto pelo gradiente de colapso inferior que é o de breakout então nessas zonas a gente espera então um breakout e a curva de cáliper a gente esperaria um cáliper nessa dimensão ela está arrombada então houve aqui alguns danos de poço devido a essa perfuração com o fluido mais baixo na fase de baixo a gente está perfurando aqui bem avante bem acima nesse caso a gente tem um fluido um poço mais engaged um poço com uma melhor geometria esse aqui foi um caso bem particular do nosso trabalho o que vocês estão vendo na esquerda aqui é uma interação química então são simulações de 2D aqui de injeção de um fluido reativo todo o fluido do carbonato base água acaba tendo um pouco de reatividade com ele então é como se a gente tivesse um reservatório solúvel se a gente injetar uma água com um teor ácido um pouco maior a gente vai ter a solução desse material isso acontece por exemplo em operações de estimulação onde a gente injeta um ácido de fato a gente quer aumentar o raio hidráulico do poço para produzir melhor de um único poço dá para ver que se a gente injetar aqui com uma vazão baixa esse Dancolder aqui é um adimensional de química ele mostra a velocidade de reação de acordo com a velocidade do fluido se a de reação for muito grande ele chega na formação e queima a formação e vai só aumentando o diâmetro obviamente por heterogeneidades ele acaba fazendo uma geometria não circular mas ele é muito forte na interface o que é azul aqui é a porosidade inicial da rocha é o índice de sólidos da rocha é a porosidade inicial da rocha e o que está em vermelho aqui você vê que a porosidade 1 significa que não existe mais rocha se você aumentar a vazão você vai fazer um wormhole você passa a ter uma competição ele queima a formação aqui o ácido mas ele acaba sendo injetado antes de conseguir completar a reação ele vai injetar e vai queimar rochas e vai dissolver rochas mais profundamente aumentando cada vez mais essa injeção a velocidade a gente chega aqui num wormhole bem ramificado onde ele está sendo empurrado e no caso mais crítico aqui uma dissolução homogênea que a gente tem praticamente esse sol aqui mostra que tem uma gradação de propriedade de porosidade o que a gente fez foi avaliar no pior dos cenários aqui um poço natural uma competição nossa se a gente fosse produzir a poço aberto ele ia dar esse perfil aqui de concentração de tensões no poço aqui é um quarto do poço modelado um poço vertical ia dar uma concentração de tensão muito grande nessa região com o perigo de spore de produção de sólidos isso podia ser afundado e produzido quando a gente passa a fazer esse ajuste aqui químico considerando a dissolução da rocha que ela vai ficar bem mais branda passa a ser obrigatório pra gente ter esse revestimento aqui porque a rocha fica tão branda tão branda que ela nem consegue mais desenvolver tensões ela estaria toda danificada própria apta a ser produzida então o que acontece é que na verdade esse revestimento ele fica retezado a gente tem que dimensionar ele de acordo e essa zona de adaptação de tensões ela acaba se movendo pra longe do poço que é um zoom alto então você vê que longe do poço a gente tem um desenvolvimento diferente das tensões e esse revestimento ele passa a ter esse efeito então de ensinar de segurar aquela formação no lugar aqui é um caso eu estou falando de geomecânica eu falei agora de química e como é uma área transdisciplinar a gente está acostumado a lidar com coisas diferentes do habitual então geralmente vem físicas ou ciências diferentes também pra conversar com a gente então em geomecânica é muito comum você falar tratar de visco físico químico termo poroso mecânico onde o físico se você trocar a saturação de um fluido por outro fluido pode ter efeitos físicos que são chamados por exemplo de water weakening a rocha pode ficar mais branda ou resistente na verdade só por uma questão física uma afinidade física do material com o fluido presente aqui um outro caso de produção de sólidos vocês estão vendo aqui uma válvula uma válvula de dois orifícios fica defasado os orifícios rodados aqui a válvula naturalmente já é um material feito de um material melhor não é feito de um ácido carbono mas dá pra ver que está todo erodido esse é um dos problemas da produção de sólidos outro problema da produção de sólidos acumulação de material nos separadores quem trabalha em offshore sabe que os separadores são bem limitados a gente usa técnicas avançadas de temperaturas até de de outras tecnologias para poder fazer a desestabilização das emoções e separar melhor o gás na água do óleo e se a gente tiver o entupimento de um separador aqui com areia com sólidos da formação isso é terrível porque você não para um poço nesse caso você para uma plataforma de produção inteira isso vem associado a problemas outros de você ter que limpar isso você contratar essa operação você ter que fazer essa operação com ambiente confinado você ter que descartar esse material limpar questões ambientais descartar destinar tudo fica complicado então muitas das vezes a gente opta por um processo de exclusão de areia para evitar de ter que lidar com esses casos mas às vezes não é possível a tecnologia não está nem pronta para isso vocês estão vendo aqui um gráfico do Papamicos que é um Euripides Papamicos trabalhou um norueguense trabalhou lá no Sintef a taxa máxima de produção de areia de acordo com tensões então tem um processo aqui se você deixar um poço aberto ele possa produzir areia ele pode aumentar uma taxa se você aumentar as tensões nele mas ele pode ser catastrófico ele pode na verdade ser autoinduzido e nunca mais parar de formar você vai ter um volume de rocha muito grande isso pode ter problemas inclusive para a estabilidade de poços e para a compactação e subsidência vocês estão vendo aqui em cima uma imagem de uma sonda de perfuração aqui de produção perdão que está aqui inundada de areia porque houve algum incidente de rompimento de tubulação erosão causou isso também e esse material todo ficou acumulado a gente tem modelos para poder fazer essas previsões nem todas as empresas trabalham com controle de produção de areia nossa é uma das que trabalha pouco com isso a gente tem que recorrer muito à literatura agradeço de novo aqui o SPE que traz muita informação boa para a gente a gente consegue pelos insucessos de outros e modelos de outros também ter nossas práticas e de acordo com o que esses modelos dizem a gente vai optar então se a gente quer algum tipo de seleção seletividade de zonas ou direção de canhoneio para poder perfurar o canhoneio ou perfurar na zona que é menos apta a produzir areia se a gente vai botar uma tela estandalone uma tela expansível se vai ser um gravel park um gravel park a poço revestido se vai ser um frack park qual que é a técnica que vai ser usada para poder ser a mais própria para esse contexto de produção esses são problemas aqui que eu estou colocando de flambagem de revestimento colapso de revestimento e cesaramento especialmente em zonas espessas se a gente tem uma possibilidade de compactação do material especialmente também se esse material estiver mal cimentado com zonas de massa cimentação um vazio de cimentação aqui toda a compactação de um intervalo ou de uma profundidade próxima dessa zona de massa cimentação pode se concentrar e causar então a flambagem local essa flambagem aqui vocês estão vendo que o poço está todo amassado nessas mostras aqui típico de instabilidade isso aqui atrapalha o drift atrapalha a passagem ele pode até atrapalhar as conexões pode rasgar um poço perto de uma junta e pode perder isolamento hidráulico em empresas que fazem produção seriada perfuração seriada onde se perfura vários poços depois volta completando eventualmente um dos poços foi deixado para trás e foi completado depois você vai observar isso esse fenômeno deve ser muito comum deve acontecer bastante nos postos de produção e a gente vai ter que lidar com essas operações com esses problemas quando a gente for abandonar os poços descompletar e abandonar tem também de acordo com escorregamentos da formação a gente pode ter aqui um cisanamento de poço lembrando que um poço ele vai ter um comprimento na ordem de quilômetros um quilômetro é até um poço curto hoje a gente vai ter 5 quilômetros e o diâmetro do poço vamos dizer um revestimento aqui de 8,5 ele seria mais ou menos 20 centímetros de diâmetro então um quilômetro para 20 centímetros dá uma ordem de 5 mil para 1 5 quilômetros daria 25 mil para 1 se a gente estuda em engenharia obras que tem obras geometrias que tem uma direção predominante é justamente esse caso então aqui é onde modelos 1D se adaptam porque a gente realmente tem um caso 1D tem o fato de o caso de reativação de falhas esse é o caso de tireira do livro Zuba uma referência essencial para quem trabalha com geomecânica ele está mostrando aqui em vários poços testes da Califórnia esses triângulos e círculos e quadrados aqui estão apresentando aqui quando estão cheios que as falhas você perfura o poço e identifica por uma imagem o Borhol Teleview que é uma câmera de poço e verifica quais essas fraturas estão abertas ou não que foram interceptadas pelo poço e você vê que elas estão abertas ou seja hidratamente ativas e próprias para poder percolar fluidos geralmente quando as tensões dela ultrapassam o critério de resistência e ele botou aqui com um coeficiente de atrito aqui de ponto 6 abaixo onde elas estão aqui esses símbolos não estão cheios elas estão majoritamente fechadas então essa teoria de que se a gente pegar uma falha e ativar ela mecanicamente botar ela estressada além do que ela resiste em relação a esses coeficientes aqui que a gente acredita que sejam os da falha ela vai estar hidratamente ativa até ela vai estar própria a percolar fluidos isso pode ser um problema de contenção de fluidos no reservatório pode ser um problema de compatimentação então essa teoria a gente usa para fazer análise durante a perfuração de um poço o poço intercepta duas falhas aqui saber qual que é a propensão dessas falhas aqui de estarem reativadas se elas forem reativadas a gente pode perder fluidos aqui e ter problemas de estabilidade de poço na fase de produção se a gente tiver aqui injeções de fluido próximo a uma falha a gente pode acabar induzindo a injeção de fluido por uma falha e dado que o fluido tem gás e segregação gravitacional ele quando vai subindo expandido ele pode se tornar cada vez mais crítico esse problema e chegar a exudação de fluidos no solo ou marinho ou no solo de fato então a ativação de falha é um problema de grandes proporções para a geomecânica a gente tem que sempre testar os casos de produção contra esse problema para que ele não aconteça imagina que se a gente tiver um poço injetor perfurado aqui e em algum evento a gente identificou que esse fenômeno está começando está sendo sendo que é abortar a gente perde um poço injetor esse poço injetor passa a ser uma estrutura que não se paga mais na melhor das hipóteses é isso que acontece aquele caso foi uma análise analítica existem os casos onde o reservatório compacta ao compactar vai ter a acomodação de deformações em todo o redor aqui vocês veem que quando acomoda deformações a gente pode então ativar as estruturas não por injeção mas por depressão então próximo dos flancos do reservatório a gente tem esses fenômenos acontecendo e por último aqui o Mechanical Earth Model que é aquele tríade de todas as modelagens é a análise combinada que a gente usa é a análise mais rica de geomecânica aqui foi um slide que eu peguei de um grupo muito bom que trabalha com a gente que é o grupo da PUC para o Sr. Sérgio Fontoura para o Sr. Nelson e vocês estão vendo aqui todas as camadas empilhadas o reservatório está aqui no meio aqui numa imagem transparente com os poços a gente vê então a bacia de compactação a bacia de subsidência aqui é a compactação compactação é quando o reservatório é compacta quando reduz de espessura subsidência é quando as camadas superiores elas passam a ter que se deformar para acomodar aquela compactação geralmente o volume de extração de fluido é menor do que o volume da compactação a rocha tende a absorver um pouco disso e geralmente desculpa é maior do que a de compactação e que é maior do que o volume da bacia de subsidência o volume da bacia de subsidência geralmente é em torno de 20 10, 20, 30% do volume dos fluidos removidos quando não tem reposição de fluidos ele também é mais extenso a realmente a zona de maior compactação fica bem no centro do reservatório ou no centro do bulbo de compactação algumas causas da questão da subsidência pode ser aqui no caso por remoção ou injeção de líquido de subsuperfície aqui tem a informação se eu não me engano aqui é o caso do Wimington Field esse aqui debaixo do lago Maracaibo a gente vai passar por eles pode ser por remoção de material sólido da subsuperfície aqui é uma dolina uma formação de uma instabilidade local que o solo cede e desaba porque em subsuperfície foi removido o material esse aqui é o futuro infelizmente de boa parte das minas que com o tempo elas acabam cedendo e compactando ou por variação de volume do material em subsolo em superfície aqui seria o peixe de solo que é a variação de volume do solo para o congelamento acontecimento no Canadá e no Alasca que ele pode se liga fazer e variar de volume a ponto de estabilizar e também no SAGRE aquela quando a gente injeta frutos para poder variar a temperatura no vapor para poder aumentar o fator de recuperação aqui são alguns casos esse material veio da tese de doutorado do Francisco eu diria que em português é o melhor material de geomecânica que existe se vocês tiverem interesse eu posso passar para vocês esse material deixar no SPE ele relata muito das modelagens de geomecânica e muitos dos problemas que aconteceram então vocês estão vendo aqui vários problemas de subsidência a gente conhece alguns produção de água aqui em Veneza por exemplo que está afundando está tratando problemas históricos lá Ecofis que está aqui também tem outros problemas conhecidos a cidade do México que está compactando por outros fenômenos produção de água e uma argila também que é altamente compactável e eu vou falar sobre algum desses aqui que estão presentes o Francisco ele gosta de ressaltar que aqui onde tiveram vários eventos internacionais de subsidência são justamente nas cidades onde a gente tem alguns problemas que aconteceram isso parece relativamente óbvio mas na verdade é fruto de um amadurecimento isso tem acontecido e tem sido estudado nos últimos 40, 50 anos aqui um resumo das compactações a compactação ela é tão maior no caso aqui uma subsidência do Vale São João Joaquim de 9 metros ela é grande porque ela é um material relativamente raso quanto mais raso o reservatório mais efeito ele tem sobre a compactação e subsidência e quanto mais extenso ela realmente mais ele tem o traço da compactação tem um outro dado que não está aqui que é o quanto você depleta que é um outro caso importante então a gente tem caso aqui de reservatório de 600 metros de espessura de água com 9 metros de subsidência a gente tem também no caso Nova Zelândia aqui um reservatório espesso com 14 metros de subsidência mas aqui é para aproveitamento hidrotermal então tem efeito duplo de resfriamento e de remoção de fluidos e o Ecofisque que nem é tão espesso é um reservatório que na verdade tem características próprias e ele tem uma subsidência grande porque ele é altamente colapsível esse fica para a referência de vocês eu vou passar adiante alguns exemplos esse aqui é o campo de Goose Creek que fica aqui no Texas vocês estão vendo aqui a baía Galveston Bay no Golfo do México e aqui a foz do Rio San Jacinto aqui ó que está em zoom a figura do meio indicando a bacia de subsidência aqui foi estudado há 100 anos atrás entre 1918 e 1926 por Pratt Johnson quem trabalha em geomecânica sabe que são dois nomes famosos nesse intervalo de oito anos eles identificaram aqui em cinza dois metros de subsidência aqui dois e meio aqui três bem próximo dessa região que foi o pico de subsidência nesses oito anos e no último ano aqui só para comparação 010 020 eu falei metros desculpa são pés então aqui onde tem três metros é um três pés é um metro essa península aqui Gailarda aqui você vê que ela foi totalmente submersa ela está por isso aqui em sombreada em cinza outras regiões estão submersas vocês veem que onde tinha plataforma de produção eles tiveram que fazer um esquema tipo palafita para poder caminhar de uma a outra levantar as plataformas porque isso daqui ficou tudo abaixo do mar e é um caso típico icônico em análise de subsidência porque foi o primeiro caso publicado no caso nesse estado americano aqui existe uma diretriz na Neymar um artigo de que toda a terra submersa é de propriedade do estado então a partir do momento que essa terra ficou submersa o estado do Texas queria pedir para ele toda a produção acumulada de óleo dessa companhia para os cofres públicos e existe uma cláusula na lei deles de que na verdade você não pode privar a propriedade privada por efeito humano e eles conseguiram provar que como essa compactação essa subsidência foi por origem de compactação humana eles conseguiram reter então a terra e a produção aqui vocês estão vendo aqui uma junta no terreno junto com essa bacia de subsidência a gente vai ter sempre em formas circulares a gente vai ter sempre a formação de falhas falhas de escorregamento então é isso que está sendo apresentado nessa figura um outro caso é o campo de Wimbledon Field essa foi a subsidência observada de 28 a 62 a bacia aqui o pico de subsidência é 27 pés são 9 metros mais ou menos fica na Califórnia cidade de Long Beach isso aqui afetou todo o orto então vocês veem aqui a imagem do cais do porto que é água galgando sobre o cais porque você fica refém das marés aérea inundada e tem algumas fotos polêmicas que a gente vê na internet aqui das cabeças de poço aqui acima do nível da terra aí tem alguns autores que acreditam isso aí o fato de você ter feito a compactação e isso aqui estripou para cima na verdade o que a gente acredita é que isso aqui tenha sido efeito de erosão de maré que a água que entrou e que saiu você vê que o terreno está mais baixo aqui que pode ter exposto a cabeça dos poços um outro caso típico aqui na América Latina Lago Maracaibo na Venezuela é um dos maiores reservatórios são um dos maiores reservatórios do mundo então a gente tem aqui o Lago Maracaibo que está aqui no noroeste da Venezuela ele fica nessa porção leste aqui são esses três reservatórios aqui Tia Juana Lago Lídia e Burraqueiro esses campos aqui foram produzidos a exaustão são campos que num desses campos aqui houve um blowout em 1922 que registra os históricos obviamente tem suas incertezas dizem que o blowout fluiu a vazão de 100 mil barris por dia o que vocês imaginam que hoje em dia bate recorde de produção em qualquer companhia então isso aqui lamentou o apetite por esse óleo e a produção e vocês imaginam como foi a corrida pelo óleo nessas terras aqui nessa época de 1920 bem afastadas então aqui com o tempo essa produção foi tão intensa que em 1932 já precisava fazer um muro aqui para poder conter a entrada de água do lago embora seja um lago ou um braço de mar a capacidade que tem de inundar é terrível o estado dessa barragem vamos dizer assim esse muro de lagunilhas é esse hoje é um muro extenso tem sido toda vez relevantado existe um guardamar aqui no quebra-mar para poder evitar aquele gerodido e existem problemas que surgem desse fato da subsidência essas lagoas aqui paralelas ao muro foram geradas porque hoje em dia você está abaixo do nível do mar e você tem que ter estações de captação esgotamento de água de chuva para poder conduzir ao mar de volta existe uma comunidade aqui de 70 mil habitantes para a montante dessa barragem desse muro e todos com plano de evacuação caso algum evento aconteça e o caso para a gente mais comentado ecofisc é o caso aqui de subsidência é um reservatório carbonático é a rocha que se chama chalk que chama como se fosse um giz é uma rocha tão curiosa que ela pode ter até 50% de porosidade em alvéolos fechados que englobam o óleo então você passa a produzir essa rocha a compactação ajuda a quebrar essas alvéolos essas micelas e expulsar o óleo a compactação é necessária no mecanismo de produção mas o fato de ter produzido a compactação não foi pelo tipo da rocha mas foi para os estudos de OES que diziam que essa rocha seria muito pouco molhava o óleo então haveria muito insucesso nos projetos de injeção na recuperação secundária desse fluido então decidiram fazer por depleção começou a produzir na década de 70 existiam motivos técnicos para não ir de etá não foi uma operação errada não foi uma operação ruim mas descobriu-se aqui subsidência em 87 reza a lenda não se dizer se isso é verdade mas tem sido contado e eu vou contar para vocês então que os mergulhadores que faziam a limpeza dos decks aqui do casco dessas estruturas aqui do quebra-mar dos cascos estavam reclamando que cada vez mais eles tinham que limpar mais alvéolos ou seja o nível do mar estaria subindo ou uma plataforma que é uma jaqueta apoiada no fogo do mar estaria compactando estaria afundando e de fato foi o que aconteceu a estrutura lá é feita por várias plataformas de produção em separado várias satélites tem o flotel eu não vou saber dizer para vocês qual que é imagino que seja esse e tem o tanque que é um grande tanque aqui no armamento de óleo e essa estrutura toda aqui precisa ser retrabalhada então durante a produção aqui em 1964 a curva de pressão de poros com o tempo como foi produzido com depressão a pressão caiu vertiginosamente aqui vamos dizer até 87 onde se identificou a depressão a compactação a subsidência a pressão caiu de 7 mil para 4 mil PSI e a partir de algum momento aqui em 86 começaram a fazer os registros de taxa de subsidência isso aqui é taxa é centímetro por ano não é acumulado então dá pra ver que estava em torno de 35 centímetros por ano o que dá 1 metro cada 3 anos e aí eles tiveram que parar a produção em 98 por conta de problemas de segurança tiveram que parar a produção fazer o macaqueamento das estruturas das jaquetas para poder elevar em relação ao nível do mar e aí nesse período eles continuaram a injeção mas pararam só a produção a pressão de poros recuperou bem voltou para 6 mil PSI um grande efeito dessa empresa aqui e a taxa de subsidência caiu bastante agora vocês veem a taxa de subsidência caiu mas ainda é uma taxa isso mostra que a rocha ela tem um comportamento visco ela tem uma fluência você exige dela ela deforma ao longo do tempo então o processo ao qual a gente pede um pouco controle da extensão que ele vai ter no longo prazo por isso que é um processo que a gente tem que evitar mas eu deixo aqui meus parabéns para a empresa que estava operando que eles deram bastante transparência tem muito material publicado isso ajudou muito a comunidade de engenharia de petróleo no mundo todo aqui o detalhe da operação então a gente tem um reservatório aqui uma jaqueta de 70 metros 20 metros acima o reservatório estava a 3 quilômetros e geralmente jaqueta quem trabalha com instalação sabe que ela fica posicionada estrategicamente bem no meio do reservatório que é justamente onde se espera a maior compactação caso a produção seja centralizada ali então ele estava em uma posição bem desfavorável a operação foi fazer o corte aqui você tem uma instalação instalada que é uma instalação configurada com dois macacos foram vários macacos na verdade você corta a perna da jaqueta macaqueia ela 6 metros para cima depois solda um novo prolongador de perna não sei se solda o parafuso mas você fixa então dá para ver aqui os 4 macacos e essa estrutura no meio para poder subir essa estrutura toda essa operação de suregimento aqui na plataforma do sistema de produção custou alguma coisa em torno de 1 bilhão de dólares da época e estima-se que na verdade outros custos estejam relacionados a isso que teve parada de produção mas são dados que a gente não tem acesso total outro caso bastante curioso é o caso desse campo na China Tacking que se pronuncia ele está nessa região da China é um dos maiores campos da China a produção acumulada aqui em milhões de barris por dia é bem grande eu vou passar adiante aqui nesse artigo aqui também do SPE também está representado que esse campo conta com 47 mil poços dos quais 9 mil deles tiveram danos durante a vida produtiva isso daqui vocês veem aqui que é grosseiramente um quinto hipóteses como teve uma injeção elevada a recuperação de óleo desse campo relacionada ao fator de recuperação aumentado com a injeção de fluidos teve momentos na década de 80 que a pressão de reservatório estava acima da pressão vertical da tensão de sobrecarga o que a gente fica temerário que pode dar vários tipos de fraturamento mas enfim estiveram problemas de poço aqui shear sliding de cisalamento de poço problemas de tração de poço você chegou a puxar o poço lembrando que o poço é uma estrutura de 20 centímetros de diâmetro 30 está um campo de quilômetros de extensão o poço na verdade por mais que a gente entenda como uma estrutura rígida ele é só um canudinho lá dentro ele não é um pilar ele não vai aguentar esforços dessa natureza e também colapso de revestimento por conta da pressão no reservatório está tão grande que você fecha o poço e ele colapse um caso clássico também que vocês vão ver na literatura San Joaquim Valley que é na Califórnia subsidência mas aqui produção de água água para irrigação produção de alimento essa pessoa aqui é uma pessoa que não tem o destaque merecido na literatura é Joseph Fairfield Poland esse cara dedicou 50 anos da vida dele a carreira dele toda a estudar compactação e subsidência ele fundou os grupos de compactação e subsidência lá do USGS que é o serviço geológico americano e aqui você mostra aqui é pictórico está um poste aqui onde que era o nível do solo em cada ano então em 1925 eu estava aqui não sei qual metragem 18 metros aqui acima depois em 1955 e vem compactando desde então as principais aplicações de geomecânica na área de engenharia que é a área que eu mais compreendo seria um geoasa de poço a gente pode falar também de geomecânica da perfuração geomecânica da completação geomecânica da estimulação geomecânica da produção e injeção essas duas aqui estão mais relacionadas a engenharia de reservatório e a geomecânica do abandono aqui destacado confirmações confluência como estratégia de abandono está um pouco adiantado no horário se for o caso nas perguntas eu volto nesse slide mas acho que deu para passar pelos aspectos que eu queria comentar com vocês agradeço a paciência de vocês por ter agora até agora espero ter podido passar dar um passeio pela geomecânica eu tentei mostrar isso com uma responsabilidade com uma serenidade grande foi bastante frio ao falar dos problemas das consequências vocês imaginem que todos esses problemas que eu falei tem impactos ambientais sociais econômicos então a nossa área é carregada de responsabilidade e a gente tem que lidar ela com uma seriedade grande para poder inclusive ter coragem de nos projetos apontar para as estratégias para as alternativas estratégicas que estejam em desacordo com a gente acredita que sejam as melhores estratégias as mais sustentáveis para a produção de um campo agradeço a presença de vocês agradeço a atenção Francisco estou aqui pronto o Clemente e o Pedroso também e a Flávia e a Flávia posso parar posso parar o compartilhamento eu acredito que já sumiu já parou Clemente vamos para as perguntas tem perguntas da plateia você tem alguma pergunta a fazer está sem som Clemente o Clemente teve alguns problemas com o microfone enquanto ele resolve eu acho que eu vou começar com algumas perguntas da audiência durante a apresentação obrigada pela apresentação Eric sempre muito bom rever tudo de A a Z e a gente teve algumas perguntas durante a sua apresentação a primeira delas é do Jaleu Guedes em que ele pergunta por favor quais os maiores desafios enfrentados pelo método da geomecânica nos poços e reservatórios do pré-sal nossa essa pergunta é bem focada mesmo é bem específica o desafio é que os poços são um ambiente bem desafiador toda a companhia tem seus desafios a nossa tem os nossos o pré-sal tem os seus e os poços a gente está enfrentando taxas de perfuração que são devagar são lentas ainda embora tenha avançado bastante a gente tem a gente vai ter problemas de varrido se a gente não conseguir fazer em fio drilling então o desafio grande de geomecânica de poço é a gente conseguir perfurar poços mais rápidos e com menor custo para poder fazer uma malha mais densa de drenagem isso vai exigir que a gente também deixe os poços mais prontos para o abandono para que quando chegar a fase de abandono a gente não tenha que ter um grande investimento final depois que o campo estiver maduro mas acho que o desafio seria esse seria a gente reduzir o custo de construção de poço de maneira segura ainda a gente quer fazer poços menos custosos não poços mais baratos não poços mais simples a gente quer fazer poços que tenham estratégias todas de válvulas inteligentes que consigam fazer seletividade que consigam ser sustentáveis que consigam resistir a todos os esforços ao longo da vida produtiva e o desafio é pelo fato de serem somadas cada vez mais complexas a lâmina da água profunda as rochas são profundas a taxa de penetração é baixa a gente vai ter que melhorar bastante na tipologia de poço para poder perfurar mais eficientemente completar mais eficientemente Clemente você está de volta? acho que não está sem áudio ainda Clemente está sem áudio eu passo mais uma pergunta em toque da plateia o Eric tem uma pergunta desculpa se eu vou pronunciar o nome incorretamente Mohara Nascimento ele fala que em relação a produção de areia como se dá a modelagem do Gravel Pack e qual o modelo constitutivo comumente adotado? o Gravel Pack a gente tem dificuldade em modelar ele a gente tem feito bastante ensaio no material no Gravel no agente de sustentação que o desafio é saber qual é o esforço que a formação passa para o pacote de Gravel que passa para a tela que passa para o tubo base da parte do equipamento a gente tem a shroud tem as telas tem o tubo base tem a furação isso tudo é muito conhecido então é uma questão só de se esforçar e fazer uma modelagem mais ou menos refinada o problema é que o Gravel ele entra lá na forma líquida ele entra naquele slurry ele está carreado e ele se solidifica lá dentro e passa a ser compactado durante a produção então o problema que a gente enfrentou foi caracterizar o Gravel Pack tentar pegar esse conjunto de bolinhas vamos dizer se for esferas cerâmicas se for casca de noce se for qualquer que seja o material do Gravel fazer um empacotado dele levar isso para a prensa permitir uma compactação imprensa para poder fazer uma história um histórico de deformação dele e fazer os trexais lá então a gente só vai saber as tensões que estão atuantes no pacote de Gravel compactado depois que a gente fizer a simulação completa da formação chegando para o Gravel chegando para a tela com a sua complacência a gente não conseguiu fazer esse processo completo a gente tem algumas estimativas de tensões que passam para a tela mas a gente ainda está ainda está tentando integrar esses elementos todos a gente tem todas as etapas do processo mapeadas mas está faltando no momento modelagem positiva para o Gravel que a gente consiga fazer essa compactação em condição in situ numericamente e fazer essa transferência imagino que a gente vai chegar pela nossa experiência com rocha acidificada que a gente vai chegar numa tensão na tela muito próxima do hidrostático mas é complicado afirmar isso categoricamente porque se for um posto horizontal e se muito próximo do hidrostático pode ser longe o suficiente para causar um colapso de tela mas isso está no nosso radar e isso a gente tem dificuldade isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos sempre um pedacinho vai um pouquinho ali um pouquinho lá eu mesmo vi isso no meu mestrado há mil anos atrás e a gente ainda não consegue ter essa integração os seus experimentos são maravilhosos aqueles vídeos Clemente você conseguiu resolver o seu microfone? não ainda não não acho que não tem outra pergunta posso fazer outra pergunta aqui uma pergunta interessante eu não conheço bem o problema também do Benjamim Blavnik ele está a pergunta num campo ofichor maduro que foi produtor de gás no arenito friável neste campo será implantado um método de estocagem de gás está me ouvindo? eu só pedi a parte vai ser implantada eu perdi essa palavra desculpa é um campo ofichor maduro que foi produtor de gás e é um arenito friável e neste neste campo a companhia que não está descrito o nome aqui pretende fazer um projeto de estocagem de gás eu imagino que estoque quando estiver em excesso para produzir quando estiver em falta qual seria o receio da instabilidade da formação e a produção de areia em função desse processo de estressar de estressamento da formação com injeção produção injeção produção é um processo cíclico é é um caso bem interessante que o gás tem uma viscosidade baixa então a injeção de gás a gente não vai ter uma concentração de pressão tão grande ao redor do poço assim como a gente tem uma injeção de água que pode ter dano e tal e você fraturando então a parte do fraturamento pode ser um problema menos para vocês eu imagino que você vai ter problemas nas taxas de injeção nas taxas de produção talvez um pouco de problema com o conteúdo corrosivo dos fluidos porque se for instalado tela por exemplo isso pode acabar causando dano nas telas e elas podem acabar furando tem que tomar cuidado na injeção e na produção nos impactos de abertura e fechamento de processo início de injeção e fechamento que tem alguns casos curiosos de postos injetores que eles produzem sólidos isso você vai ver na literatura no SPE você injeta um fluido lá por exemplo água no caso que eu li e quando você fecha muito rápido um pulso muito rápido para uma parada um shutdown um blackout na sonda acaba que isso gera um pulso de pressão que desce para o reservatório isso aí pode ficar reverberando e causar pulsos de pressão que vão e vêm e instabilizar a formação lica e fazer a formação e depois do poço fechado também você pode ter desbalanço de pressão de uma zona para outra um cross flow que a gente imagina que fechou o poço posta em estática mas pode ter produção de uma zona de maior pressão de menor pressão você pode ter carreamento de material de dentro do poço de uma maneira transparente para quem está vendo de superfície isso pode ser um problema mas é a injeção de gás em campo de gás não ultrapassar as pressões da capeadora fazer uma modelagem geomecânica para acompanhar como é que está esse bubo de pressão no reservatório eu acho que não vejo problemas tá é o pedroso e o faru que eles estão que estão por aí pedroso acho que eles estão acompanhando o francisco tá Clemente você quer fazer uma pergunta ou Flávio tenho tenho mais uma aqui do Vinícius Vinícius Riquetti obrigado pela apresentação Érico você poderia por favor comentar mais sobre o gráfico dos obers com falhas abertas e fechadas eu posso voltar não estamos a teoria é é bom saber que as pessoas estão pedindo teoria porque no dia a dia o francisco sabe as pessoas pedem um aval no dia a dia as pessoas querem saber faça ou não faça então é interessante voltar vocês conseguem compartilhar a minha tela eu vou compartilhar de novo aqui não está aparecendo ainda não agora eu acho que vai aparecer apareceu só botar em modo apresentar localizar o slide botar em modo apresentação tá isso aqui são poços de teste tá então tem esse poço aqui Carrom Pass são os triângulos aqui em vermelho Long Valley Círculos e Nevada Test Site se você ler o livro não vou lembrar com detalhes as peculiaridades mas são poços na Califórnia Nevada e você eles fizeram poços de teste onde eles eles tem lá no USGS um recurso grande podem perfurar testes de poços de teste e eles passaram uma ferramenta que ela vai fazendo um margeamento do poço o nome da ferramenta que eles fizeram é Borehole Televiewer pelo que eu me recordo essa é uma ferramenta que roda no fluido bem limpo que é uma câmera mesmo uma câmera um boroscópio né mas pode ser feito com qualquer outra estratégia e aí eles identificaram quais os os pontos das falhas estavam ou não ativos tá e num num poço a gente vai ter as orientações das falhas né dessas fraturas interceptando os poços em vários em vários azimuts então isso vai dar não é que se corta um poço esse azimut se você desenvolve a imagem do poço no aberto vai dar uma senoide né de acordo com as senoides e orientação das senoides em relação ao norte geográfico você sabe qual que é o DIP qual que é o azimute né qual que é o qual que é a direção dessa estrutura e aí identificando e cruzando olha fazendo um mapeamento tal desses poços né e plotando aqui né quando se plotar aqui isso aqui é um diagrama de morta então no eixo horizontal tá tensão hidrostática no eixo vertical tá cisaneamento o seriam vários ciclos de mora aqui a falha né ou a fratura ela vai identificar uma direção no ciclo de mora que do ciclo de mora vira um ponto e aí você tem cada elemento identificado cada feição identificada nos poços vira um ponto aqui e aí você colore né se eles estiverem ativos se você pinta se estiver não ativo você deixa aberto então a conclusão que eles chegou eles conhecem o estado de tensão local cruzaram o estado de tensão local na direção da falha e o que eles chegaram à conclusão é que quando você ativa uma falha hidraulicamente ela passa a ser condutiva tá essa é a teoria não necessariamente ela é condutiva mas pela teoria você tem que sempre crescer pelo mais seguro então parte do pressuposto que originalmente as falhas ou as fraturas elas eram fechadas e não condutivas tem bastante evidência aí de figura aberta pra dizer isso e naquelas direções pode ter havido um escorregamento um trabalho mecânico que rompeu aquele material de selo aquele material de preenchimento ela passou a ser hidraulicamente ativa esse conceito é bem simplificado aqui mas a gente extrapola esse conceito pra todos os níveis então se a gente tem fluido no reservatório esse fluido está contido numa certa camada ele está sobrepressurizado é um grande sinal de que aquela falha ela é excelente pelo menos da capeadora pra cima e aí a gente faz a análise da falha na capeadora nos rostos acima pra evitar que ela seja ativada o que a gente não quer num reservatório é mudar as condições originais dele se o reservatório tem suas compartimentações a gente acaba fazendo um imaginamento no começo da avaliação e faz a estrutura produtiva de acordo com aquela produção de acordo com aquele compartimentação se você perder essa compartimentação e fluidos mudarem migrarem você pode na melhor das hipóteses ter uma estrutura de produção que não está mais está em desacordo aos nossos preceitos iniciais de compartimentação no reservatório e em casos mais críticos pode ter perda de compartimentação até a superfície espero que tenha conseguido responder mas o livro do Zobac essa parte está espalhada em alguns capítulos dele mas é uma referência que eu recomendo a leitura até ele explica bem essa questão da falha das fraturas agora você está me escutando? agora sim totalmente então tá imagina que foi para todo mundo foi uma excelente apresentação até sugerir que fosse dado até mais tempo para ele fazer acho que ele é uma grande estrela da dinomecânica atual do Brasil e do mundo assim como como o Francisco eu vou vou parar de fazer um pouco algumas perguntas em relação a matéria em si a disciplina em si mas para fazer alguma pergunta mais geral para saber como é que você está como é que você acha que está o estágio da da geomecânica no Brasil e a relação como tem muita gente aí da academia na pateia falar alguma comparação entre a diferença de desenvolvimento entre as companhias as operadoras e a própria academia a primeira eu queria saber como é que você vê o estágio de geomecânica de petróleo no Brasil e do mundo se tem muita se está tendo muita diferença que acabou de fazer o pós-doc lá até em coisa de interação entre as várias áreas tem tem diferença eu fico orgulhoso de dizer que no Brasil nossos grupos são bons das companhias de serviço das empresas que operam no Brasil a gente tem um certo reconhecimento lá fora as pessoas sabem que a gente tem feito coisas de acordo a gente tem projetos de desenvolvimento com parceiros alguns dos parceiros com quem a gente opera que são basicamente parceiros europeus tem alguns deles muitos deles tem setores geomecânica menos atuais que o nosso a gente tem na Petrobras um dos maiores laboratórios no mundo de mecânica das rochas está muito bem equipado e isso não começou com a gente é claro a gente vem de uma escola muito rica uma escola que curiosamente tem um pé grande no Rio de Janeiro a PUC do Rio de Janeiro e a UFRJ tem dois profissionais maravilhosos lá que é o professor Sérgio Fontura e o professor Vargas que eles são brasileiros então no Brasil eles são doutores mas se fossem britânicos eles já seriam sir eles já seriam noides porque o trabalho que eles desenvolveram é maravilhoso num país nós sabemos que é um país subdesenvolvido e a gente tem no histórico de trabalhar com barragem no histórico de trabalhar com geotecnia a gente tem profissionais bons que fizeram furnos que fizeram em Taipu que agora migraram para a engenharia de petróleo e imagino também que essa história a gente tem que carregar na indústria do petróleo até que surja o próximo cliente da geomecânica então a gente está bem temos grupos bons temos programas bons de desenvolvimento esqueci de mencionar mas na PUC também tem a Artec Gráfica que é um grupo muito bom de geomecânica tem empresas como E3S e Morx que também são empresas boas com relação a relação com a academia eu acho que do ponto de vista da indústria a gente precisava de um suporte um pouco mais de uma parceria um pouco mais profissionalizada as nossas parcerias com a universidade são em desenvolvimento de tecnologia e modelos então cabe a nós terceirizávamos assim instruir a universidade da maneira como as coisas a gente vê como são feitas e tentar colher o know-how deles e tal e internalizar a gente tem nossas dificuldades de passar informação a gente tem nossas dificuldades de internalizar o que eu acho que eu vejo é uma interação maior lá fora que os centros de pesquisa e as universidades elas tem uma postura mais de prestação de serviço e de compra de desafios sabe de fazer join those projects então eles não esperam que a companhia se aproxime para poder fazer uma pesquisa eles montam a linha de pesquisa de oferta você junta várias partes interessadas e aí acaba que você fica num projeto onde tendo vários especialistas de várias companhias a riqueza disso é fantástica isso inclusive eles tem um sucesso muito grande de colocação de profissionais dentro de empresas porque justamente dessas interações é que eles conseguem formar os profissionais e capturar e identificar os profissionais então eu vejo essa diferença mas eu acho que isso vai passar isso é uma fase aqui no Brasil as universidades tem um pouco da tendência de retenção de mão de obra a pessoa fica na universidade como pesquisador como pós-doc como pesquisador e cria uma linha profissionalizada da universidade como na verdade a minha opinião particular é que a universidade deve ser um ponto de passagem não um centro de retenção mas eu espero que a gente chegue num ambiente de maior competição de startups de startups não para ser pedante mas das pessoas tendo a capacidade de identificar soluções que se aplicam ao caso a gente tem várias universidades com soluções prontas em vez de esperar o próximo desenvolvimento de um refinamento da tecnologia passar a ofertar o serviço que eventualmente eles estão querendo vender uma Ferrari mas de repente se eles corressem na própria Ferrari eles alinhavam muito campeonato tem muito software brasileiro que é muito bom tem software brasileiro que roda quantidade de elementos que não se imagina lá fora isso em placas gráficas em uma estrutura computacional muito ok do que se tem lá fora o Pedroso Faruque fazemos as honras eu tenho mais outra pergunta não, não vai lá vai lá Clemente em relação às próprias empresas mesmo a própria a geomecânica em como ela é uma disciplina transversal então você vê que o que às vezes o que interessa para Poço o que interessa não é o gold reservatório que não é o gold da exploração então isso gera grupos grupos separados e que talvez em algumas companhias eles até se se integram né mas como é que você acha que deveria ser né dividido né como é que você achava que essas 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 equipes deveriam se integrar se é uma coisa única deixa as três desenvolvendo e faz o comitê como você acha que deveria ser feito isso aí dentro de uma empresa essa pergunta é bastante difícil realmente porque realmente a gente vê né isso não é só uma coisa brasileira né todo mundo quer uma geomecânica vai chamar de sua né então quem trabalha na exploração acho que aquilo é tudo mas quem trabalha na exploração nem imagina que um poço vai ser abandonado né a gente que trabalha no reservatório né a gente não imagina o que a exploração precisa né então também não podemos chamar a geomecânica de nossa ela tá naquelas interfaces o futuro dela vai ser ela fica tão entremeada e tão resolvida em todas as áreas que ela vai sumir né ela vai virar na verdade um ajuste histórico alguma coisa assim uma atividade qualquer eu acho que assim o que tá faltando é cultural né e sendo cultural vai ter que passar por vários dogmas tem um filósofo que eu gosto muito que é o Francisco Henriques que ele comenta né a gente fala muito em inteligência artificial só que a gente tem visto uma tendência muito grande é fazer inteligência artificial rodar pelo menos engenharia né de geologia mas a inteligência artificial também pode rodar pelo menos de gestão né então a gente tá em problemas de guetos onde o próprio sistema de gestão se beneficia disso porque consegue mais gestores mais cadeiras e na verdade o que a gente precisava é gerir menos as pessoas que fazem as coisas sem gestão as pessoas que trabalham porque querem mesmo que gostam que fazem e botar a gestão pra conseguir que a integração seja melhor né tem que ter a integração total o mundo hoje é um mundo dinâmico se eu omitir informação de você você vai ficar chateado comigo com razão daqui a duas semanas você encontra alguém que faz a mesma coisa você lê um artigo você vê um vídeo no youtube e você tá sabendo e você vai voltar comigo e vai querer demonstrar que você sabe aquilo se eu te ensinar uma coisa você vai ficar eternamente grato pra mim você vai voltar a me consultar e você vai trazer de volta os frutos do que isso daí gerou então o compartilhamento de informação é um negócio rico hoje em dia é um negócio que tem que acontecer aí essa integração total passa por tudo passa por exemplo a gente tem que ter modelos que são capazes de modelar o hidroquímico o termoporo físico químico enfim poroso acho que repeti palavras aí ele tem que ser capaz de modelar saturação ele tem que estar disponível acessível pra todo mundo quando um pega lá um código Python roda um pedacinho que juntou com as outras coisas faz uma gamberra computacional que hoje em dia você vê a gente usa Microsoft Teams o Meet a gente usa o Zoom e cada um de nós sabe que a gente está usando uma ferramenta em desenvolvimento aquilo lá não está depurado adiante a gente baixava um Office e era perfeito hoje em dia você roda um aplicativo de e-mail morre volta e tenta recuperar onde está então hoje em dia as coisas são tão rápidas que não dá tempo de afinar uma ferramenta o que você conseguiu botar e juntar já vira uma solução já vira uma solução e a gente tem que ter os processos de automatização para remoção de gargalos a gente tem que ter as bases de dados globais porque infelizmente alguns grupos são conhecidos por produzir informação e desses grupos é cobrada a atitude de registrar dados mas todo mundo que trabalha um dado ele gera outro que pode ser armazenado quem trabalha com simulação pode registrar seus planos previstos de distribuição de pressão no espaço no tempo então se você tivesse essas bases todas encadeadas e produzidas o que um trabalha e se encadeia contra o outro a coisa ficaria riquíssima mas infelizmente ainda temos a postura da pessoa que se oferece como um obstáculo ao dado e faz do obstáculo ao dado o seu morte de carreira porque você fica importante mas isso daí tudo é uma coisa que isso vai acabar essas pessoas vão ser aleijadas do sistema ou o sistema vai conseguir sobreviver sem elas a gente tem problemas sérios de condicionamento do dado pensar em ciência da computação que vai resolver tudo botar um algoritmo tipo de robô mas é um algoritmo ele vai lá para debolhar tudo a inteligência artificial não alguém tem que baixar a bola e falar assim olha a inteligência artificial ele pega tudo que você já fez ele olha e testa tudo com tudo então na verdade ele é a sua sombra é aquela rêmora que tudo que você faz a pessoa faz atrás que ela faz de novo na verdade ele não consegue ser criativo ele só consegue repetir o que você já fez dentro do que você já fez ele consegue achar o melhor mas acho que cabe a acreditividade humana fazer o absurdo pegar assim não por que a gente não vai fazer um posto de baixo para cima não sei lá bota no simulador ver o que isso dá se eventualmente tiver futuro se não a gente nem tenta mas o computador os alunos de inteligência artificial ainda não são capazes de testar o absurdo a criatividade eu acho que o nosso papel é pegar a gente tem simuladores que cada vez estão mais fiéis à realidade então e a capacidade computacional está tão grande que você pode abrir vários casos em paralelo rodar coisas do que você queira semear os seus processos com alternativas esdruxas e ver o que acontece obviamente tem que ser tudo sabatinado com relação à segurança e tal mas eventualmente daí vão sair novas alternativas novas ideias colaboração treinamento descentralização de decisão a gente tem que ter gestores menos gestores e mais técnicos na hora que tiver tudo integrado imagina uma base de dados que você veja a terra transparente eu estou falando de uma ferramenta muito simples um Google Earth da vida que você roda aí você vê todas as camadas você vai clicando e apagando a camada opa estou vendo o reservatório estou vendo o oligomioceno estou vendo não sei o que estou vendo o cretáceo abaixando você volta sobe de novo aí você pega lá e bota o seu campo com o slide no tempo você acompanha a perfuração vai e volta avança e retorna esse poço eu quero ver você tem todo aquele histórico registrado e a terra transparente para você girar virar botar de cabeça para baixo simular simula um caso tenta ver se esse caso seu essas deformações afetam o vizinho então eu acho que vai ser uma era de profusão e eu estava comentando que nossos gestores são principalmente gestores às vezes até RH e a gente vai precisar de gestor técnico porque na medida que essas ferramentas estiverem intuitivas você não precisa aprender um modelo para rodar o gestor pode chegar na cadeira do trabalho da casa onde for rodar aquele caso rodável aqui está mais vermelho e está mais azul azul é melhor ele tem conhecimento técnico então ele vai poder tomar suas decisões não pautar de uma figura ou de uma projeção que alguém produziu para ele ele vai navegar aquilo e vai entrar eu gostei do melhor dessa com o melhor daquela bota os técnicos para correr atrás então eu acho que tem que melhorar a informação tem que fluir ela tem que navegar e o gestor o tomador de decisão ele tem que ver ela na origem ele não pode ver projeções dela porque ele toma decisões ele é treinado diferente da gente nós somos a cabeça da empresa o chefe é o pescoço ele diz para a gente olha agora eles são treinados para tomar decisão em ambiente de incerteza em ambiente de dúvida de falta de informação se você popular ele de informação ele vai sorrer a toa ele vai reinar porque ele vai conseguir tomar as melhores decisões possíveis isso tudo vai acontecer no seu certo tempo na sua passada quem chegar primeiro acho que vai ter benefício de impor sua solução sobre os outros porque hoje em dia é muito fácil você impor é muito difícil desenvolver a gente tem tempo para mais alguma pergunta da audiência tem está fechando seu microfone pedroso pedroso o microfone desculpe Flávia faz vamos lá vamos lá mais uma perguntinha é do Benjamin Flavnik quais as áreas offshore brasileiras onde foi detectada alguma subsidência do solo marinho devido a produção de HC deixa eu perguntar deixa eu complementar a pergunta e se não temos por que não temos desculpa a subsidência se existe a subsidência onde foi detectada alguma subsidência do solo marinho devido a produção de hidrocarbonetos foi detectada negar isso é um absurdo porque quando você troca as pressões a subsidência é a nova solteira de reservatório é só um instante é subsidência teve produção vai haver subsidência você pode ou não ter pode ou não ter pode ou não ter assim mas são coisas que andam juntas né talvez a pergunta seja mais interessada é alguma problemática eu imagino que pelo menos no nosso escopo no nosso ambiente de trabalho nós não temos nada a registrar em relação a este item talvez seja essa a questão mas a subsidência vai ocorrer a gente tem que controlar para não causar danos então a gente tem que ter não pode deformar a rocha a ponta dela perder a compartimentação por exemplo causar danos as estruturas no fundo do mar enfim corais qualquer coisa que seja do interesse o ponto que eu queria chegar é que como havendo produção havendo depressão vai haver compactação e havendo compactação vai haver subsidência a geomecânica é a nova fronteira no ponto de você juntar isso com ajuste histórico quando você souber onde o campo está subsidindo você vai poder fazer a projeção vertical e uma análise inversa e saber então provavelmente aqui está compactando se aqui está compactando aqui está depletando é possível que muitos dos modelos de reservatório os ajustes históricos consigam repetir bem a previsibilidade de fluido mas a gente esteja com alguns desvios em relação aonde vem esse óleo então a gente pode explicar as coisas por fenômenos diferentes do que são os reais então das reta análise de monitoramento a gente vai fechar com chave de ouro vamos dizer assim o ajuste histórico saber de onde é que esse óleo está vindo não sei se alguém mais tem alguma outra pergunta se a gente ainda tem tempo como estamos o problema é o tempo né na verdade nós temos tempo sim se tiver mais alguma pergunta interessante a gente pode fazer claro pedroso a gente tem alguma estatística de quantas pessoas acompanharam a gente 56 temos sim nós chegamos aí a um pouquinho mais de próximo de 50 pessoas deu uma queda agora que é natural o pessoal está está indo continuar a vida mas ainda temos resilientes 35 pessoas na audiência que é um número bastante bom para esse horário já estamos 20 horas né eu gostaria de propor uma reflexão aqui já que o número está diminuindo acho que seria um bom momento você começou em 2004 você viu como a geomecânica vem ganhando mais e mais espaço no início era incorporando um pouco aqui um pouco ali depois foi poço reservatório o que você enxerga daqui para frente como vai ser essa evolução como você chutaria ou sei lá estimaria ou qualquer verbo que você quiser colocar assim que seja para o futuro é deixa eu dar deixa eu meter um dedinho aí na pergunta dela que a gente viu algumas áreas desenvolverem muito devido ao avanço da capacidade computacional e tipicamente a geomecânica é um devorador de capacidade computacional então considerando essa curva que a gente teve que foi quase exponencial e o que vem por aí então complementando a pergunta da Flávia o que mudou e o que você acha que vai mudar eu tenho dificuldade de prever o que vai mudar eu acho que a nossa capacidade de monitoramento vai subir as nossas análises vão ter que ficar mais integradas a gente vai ter um controle maior muito maior pelo monitoramento e acompanhamento a gente vai conseguir fazer modelos melhores mas tudo isso vai depender muito de pessoas peculiares porque não existe uma linha de desenvolvimento um plano de treinamento uma meta a ser perseguida porque na verdade as pessoas curiosas e complexas e que vão juntar seu histórico de vida com o que estão fazendo elas vão acabar dando uma tocada no que estão desenvolvendo tendo em vista o que elas estão vendo estão experimentando então acho que vai depender muito da academia desenvolver essas pessoas vai depender muito da indústria conseguir capturar e estimular essas pessoas porque nesse ambiente todo de profusão de novas tecnologias é muito difícil saber o que vem eu acredito muito numa expressão chamada caminhos viáveis se você acha que você consegue implantar um processo onde você monitora retroanalisa e controla ele e você viu uma maneira disso acontecer passa isso para o seu gestor e procure investimento porque certamente em sendo técnico todo mundo é muito muito cauteloso quando o técnico comprometer as coisas a gente fala com cifras grandes e tal a gente fala de empenho da nossa própria reputação mas quando você fala em um caminho viável eu sei que eu chego lá mas ao longo desse caminho a bagagem enriquece tanto que você chega lá para outros caminhos você motiva outras pessoas e carrega outras pessoas junto então eu acho que a tendência é a gente procurar por aquele fiozinho de luz no fim do túnel se a gente ver que tem uma luzinha no fim do túnel vai atrás dela porque alguma coisa vai chegar daquilo não necessariamente o que a gente está procurando e a integração de tudo com tudo é o novo mote só que a gente tem que também tomar cuidado para não se entregar aos computeiros porque essas coisas tem que estar na relação com a vida real mas a pergunta é difícil porque eu não sei de fato o que vai sair eu sei que ela vai ficar mais integrada nosso poder computacional vai aumentar eu espero um dia poder ver em vez de a gente inverter o sistema em vez de você botar uma pessoa para cadastrar informações e simular você bota um simulador lá no computador que roda 24 horas por dia cada vez que você vai lá e muda um dado ele levanta um flag de que a versão do dado está nova então eu posso simular de novo quando alguém vai usar o dado já está atualizado não precisa passar para uma versão o dado está na versão 3 não, está na versão 147.12 é aquela versão e isso tudo é feito dinamicamente eu também consigo ver a inversão dos papéis tem um consultor em geomecânica um consultor em EOR e essa pessoa comanda um grupo talvez inverta talvez o consultor passa para a base da cadeia ele pega os processos que ele domina que ele compreende passa para as ferramentas computacionais e os novatos que chegam com essa energia vitaminada de querer fazer as coisas mudar eles vão pegar os seus módulos e vão ver eu confio isso daqui o cara fez não deve ter bug não deve ter e ele pega aquilo e cruza tudo com tudo e ele faz as loucuras então na verdade inverter a relação de não vou dizer poder a relação de subordinação o mais novo passa a suplementar as ferramentas do mais velho e o mais velho tem mais não faça isso não faça aquilo e vamos eu vejo uma coisa bem diferente uma pimenta em relação a isso porque as coisas onde você tem as diversas tem a história dos turbiditos depois tem a história do pré-sal tem a história como você vai analisar o sal então você chega a um certo desenvolvimento um certo nível de desenvolvimento e com a queda do petróleo com processos que são caríssimos para você fazer um projeto investir em alguma coisa então você tem que concorrer com outras áreas que você tem que investir muito para ganhar muito então completação completação inteligente custa o olho da cara mas você tem um ganho hoje você ainda enxerga que geomecânica ainda consiga ter ganho com o investimento vale a pena você investir até quando você vai investir em geomecânica dividindo ainda esse recurso de investimento de dinheiro disponível com outros processos de operação em si então sei lá o nível de conhecimento nosso de areia folhelho sal carbonato já está num nível que para você conseguir mais alguma coisa com resultado você talvez você não consiga porque essa taxa de retorno seria mais baixa do que para novos equipamentos tem espaço ainda tem tem bastante espaço mas da maneira que você coloca acho que as pessoas até se questionam será que vale a pena investir até pela vida da indústria do petróleo eu tenho pouco tempo de experiência perto de vocês a Flávia contemporânea um pouco mais nova mas de vocês eu tenho menos experiência mas o pouco que eu tive eu já vi a ascensão em queda da engenharia civil colegas meus muito bem trabalhando com construção construção no prédio depois aquilo tudo desabou desabou no sentido do mercado ficou mais fechado escasso eu já vi também da mineração colegas saindo da empresa indo para a mineração para lugares sendo sediados isso foi uma onda então eu tenho muita dificuldade de prever porque eventos de curto prazo são catastróficos para a gente que trabalha num país em desenvolvimento é difícil prever qualquer coisa a próxima lombada pode ser uma montanha mas eu tenho um artigo curioso que saiu num jornal um jornal de petróleo que é a Universidade de Alberta lá no Canadá Calgary que ela fechou o setor de petróleo ou seja nos últimos dois anos ela teve dez admissões dez procuras e isso era insustentável fechar mas no mesmo artigo ele coloca a gente tem que tomar cuidado porque boa parte dessa redução da admissão de pessoas na indústria do petróleo acontece pelo fato da difamação do petróleo então você está tendo uma dificuldade de formar pessoas porque as pessoas estão nesse modal de energia renovável do carro elétrico e tudo na verdade as pessoas falam em carro elétrico eu tenho críticas porque não é o carro elétrico mas a postura das pessoas as pessoas usam um gás para aquecer as próprias residências e tem um Tesla na garagem o gás que você usa para aquecer uma casa no país do primeiro mundo você roda 20 mil quilômetros por ano aqui no Brasil com gás então tem algumas coisas que dão um pouco de hipocrisia mas lá nesse artigo eu dizia que mesmo para transição energética que não vai poder sumir com o petróleo no noite por dia para transição energética você vai precisar de bons profissionais que sejam capazes de perfurar abandonar continuar com os poços e na melhor técnica possível tá e estão prevendo que pode faltar mão de obra em petróleo no futuro por conta da difamação na questão ambiental muito embora muitas coisas contribuam para o consumo de energia que na verdade tem que ser um combativo não ao petróleo é consumo desinfelado de energia tem países desenvolvidos que importam comida importam comidas de luxo o país rico no frio que importa a banana é uma questão de luxo mas aí ninguém pensa que esses países eles mantêm cultivam campos de golfe com grama para eles poderem ter o lazer deles aquilo poderia ser um campo de milho então muita coisa vai acontecer infelizmente o mundo acena para um mundo muito competitivo reflexão o tempo todo de tudo a uberização das coisas das pessoas nesse processo de uberização acho que o nosso ciclo do petróleo entra como mais uma das crises que a gente tem para frente mas eu acho que outras áreas também vão passar quem tiver know-how expertise a indústria do petróleo por enquanto é difícil dizer para frente mas por enquanto a indústria da mineração também mecânica das rotas eles valorizam a experiência meu pai é engenheiro ele passou bons bocados trabalhando para a indústria automotiva para a indústria de máquina de costura ele é um desenvolvedor de equipamentos e ele viu muita indústria colapsar e engenheiro depois dos 40 anos tem uma vida difícil mas a gente sabe que tem colegas colegas aqui também que tomaram opções profissionais diferentes e que existem opções então eu estou por enquanto satisfeito com a minha opção a gente está sempre atento para o que vai acontecer dependendo do que for surgir de energia pode ser que a petrolina seja útil se for hidrogênio a petrolina tem um papel importante nisso mas é ficar atento às mudanças eu acho que ainda tem um mercado grande no Brasil inclusive o apetite para o combustível ainda é grande pela nossa matriz energética para o nosso centro de transporte a Volkswagen já está acenando que ela vai fazer a sede do centro de pesquisa delas em energias renováveis no Brasil biocombustíveis eles não veem mercado no Brasil para a eletrificação para todas as nossas dimensões continentais os problemas de energia já falta energia elétrica no Brasil o carro elétrico deveria piorar essa crise então tem muitas alternativas à eletrificação de tudo tem muitas alternativas à mudança radical infelizmente aqui no Brasil a gente vai passar para algumas lombadas antes do processo tudo acontecer mas eu não estou satisfeito com a escolha só fazendo um gancho nisso é interessante que você fala de como os pais estão usando é que se fala muito da tecnologia de hidrogênio muito o tempo inteiro é plano do governo é o futuro mas quando você vai analisar de como é que você vai produzir energia a partir do hidrogênio você vai no início da cadeia e continua sendo petróleo ainda ninguém ainda encontrou a fórmula mágica de não estar ligada a petróleo então é muito bonito a forma de se vender para a audiência que vamos usar hidrogênio mas ninguém conta a história inteira só quando você abre para ver como é que funciona o processo é que você começa a entender ah, então não é bem assim que a indústria vai acabar e curioso que pelos processos das agências regulatórias é capaz de a gente ganhar sobrevida o Proconv de São Paulo está restringindo tanto tanto fica lá Nelson tanto tanto a emissão de poluentes nos carros movidos a combustível que eles já estão falando que no futuro de uma década um carro elétrico e um carro a combustível fóssil pode ter uma suspensão mais particular dos poluentes do próprio piso do que da própria poluição então é possível que o carro elétrico seja sabatinado com relação às baterias dele no futuro coisa que a gente não questiona muita coisa vai acontecer a gente já viu o caso da Dieselgate que na verdade muita gente comprou veículos de uma certa montadora para poder ter um veículo ecologicamente melhor mas na verdade isso pode acontecer com outras tecnologias também eu gostaria de ver a gente apostando também em energia elétrica a gente tem que apostar mas tem que apostar assim eu acho que a gente precisa encaminhar para o final agora mas só fazendo um comentário que eu acho que a transição energética ela é usando uma palavra bonita ela é inexorável não tem como ela deixar de ocorrer agora na minha modesta opinião é realmente utópico a gente pensar que em nove anos nós vamos substituir a necessidade energética de 800 milhões de pessoas no mundo por energia renovável que a gente não fez em 130 anos com os combustíveis fósseis então nós vamos suprimir combustível fóssil e prover energia para a gente que queima lenha em nove anos isso é absolutamente a gente trabalha com petróleo a gente sabe que nove anos é hoje amanhã de manhã tá e assim em 15 anos é amanhã à tarde então nada disso vai ocorrer dessa forma então é interessante porque a gente é procurado muito até por estudante que hoje tá com esse medo que o Eric falou pô mas eu vou ser engenheiro de petróleo essa profissão digamos ruim né e no entanto é essa é essa profissão que tá fornecendo energia eu digo assim não é só pra qualidade de vida é pra vida mesmo né porque se não tiver aquecimento a base de combustível fóssil o cara morre de frio ou de fome então não tem jeito então eu acho que nós temos ainda um bom período pela frente a geomecânica ainda a geomecânica ainda vai ter que entender muito essa aquela pergunta do Plavinique eu achei muito interessante porque é um caso prático né eu produzi de gás de um reservatório e agora eu quero fazer é tornar ele um reservatório seja de gás mesmo ou pode ser de só dois também né que é que é um pouco mais honesto do que o hidrogênio verde que a Flávia falou que é o nosso hidrogênio azul né vamos tá bom eu vou eu vou continuar produzindo com as carbônicas mas eu injeto e isso a gente vai precisar de geomecânica e vamos precisar de muita geomecânica pela frente né então eu acho que fico bem tranquilo com essa nossa escolha né eu o Clemente e o Francisco né a gente já tá no finalzinho mas pode intercer fala que você fala pra você é não finalzinho da carreira pô não não né eu eu como é que é a frase do Mick Jagger eu sou um homem de meia idade né então devo chegar a mais ou menos os 120 né então rapaz o cara o cara que não vai morrer já nasceu mas tudo bem pois é bom mas então gente eu acho que realmente foi extremamente agradável né eu não consegui sair da da sala aqui gostaria de agradecer imensamente aos nossos moderadores ao Clemente ao Francisco Henrique né dois professores foram meus professores também Eric obrigado Flávia agora aí na Inglaterra já são pois é é hoje é amanhã já é amanhã já é amanhã é obrigado Flávia obrigado a toda a audiência que esteve com a gente e claro um agradecimento muito especial ao Eric e também ao Faruque que está aqui né no backstage fazendo fazendo tudo isso funcionar então obrigado Faruque obrigado a todos e eu queria fazer assim uma retratação que quando eu falei da nossa premiação da sessão Brasil como como excellence eu acabei esquecendo de falar da sessão Macaé porque eu tenho um grande carinho uma sessão que eu tenho grande carinho que ela foi presidential ela é a representante do Brasil como presidential award né é o mais é a mais alta premiação então fico muito feliz a sessão Macaé é uma grande parceira nossa eu fico muito feliz dele estaria atingindo esse nível aí e fico muito feliz quando o Eric faz tantos comentários né ele é um pesquisador frequente da SP a gente pode notar isso então fico muito feliz quando a gente consegue exatamente chegar a atingir né que as pessoas tenham esse nível de excelência como tem o Eric com a ajuda das nossas ferramentas né e a gente tem os premiados do SP né o Clemente é um é um é um é um award regional o Francisco é um award regional também a Flávia é um award é Young né um Young Professional também conhecida falta o Eric né vamos lá vamos só lembrando teve uma pergunta né se não como é que estava a nossa geomecânica a gente está exportando a profissional né pois é né verdade estão indo lá fazer sucesso lá fora né isso é muito bom lá fora pelo que eu ouvi parabéns é pois é verdade então tá bom gente foi ótimo muito mais uma vez muito obrigado uma boa noite a todos enquanto vocês na quinta-feira então até mais obrigado a todos obrigado saúde sucesso para todos hein obrigado boa noite obrigado tá bom tá bom tchau